Jornada Esportiva Entrando no ar, o maior espetáculo da terra, o futebol! E para contar essa história com muita emoção e alegria, vem aí, a equipe número um do Brasil, Gama Esportiva! Chegou a hora, agora vamos contar essa história! Alegria! Campeonato Brasileiro! Hoje é Brasileirão, é Série B, Campeonato Brasileiro aqui na Gama Esportiva! Vem comigo, galera! Vamos junto, vamos nessa! É a abertura do Brasileirão e você, claro, vai curtir ao vivo todas as emoções aqui no som da Gama Esportiva! Daqui a pouquinho, a bola vai rolar e você vai curtir todas as emoções de Brasil de Pelotas! O Chavante contra o Londrina, o Tubarão, que você vai curtir aqui na Gama Esportiva! Ao vivaço! Já trazendo destaques, muito boa tarde, David Silva! Começa o Brasileirão, David! Muito boa tarde, Christian Gama, Silvio Fernandes e você, ouvintes! Começa o Brasileirão, abertura da Série B, Brasil de Pelotas e Londrina! O Chavante chega otimista para a disputa dessa Série B e com o elenco em formação. Cinco reforços chegaram nas últimas semanas e um deles, o mais conhecido, é o Denilson, um volante que atuou pelo São Paulo, atuou pelo Arsenal da Inglaterra por muitos anos. O Londrina está de volta à Série B depois de ter sido rebaixado em 2019 e conseguiu o acesso em 2020. O Tubarão chega em alta após embalar na reta final do Campeonato Paranaense com seis jogos sem perder, quatro vitórias e dois empates. Vai ser um jogão, o jogo é hoje no Bento de Freitas, Christian Gama. Show de bola, show de bola, show de bola! Aqui ao vivo na Gama, a Esporrativa vem comigo, vamos nessa! Brasil de Pelotas foi eliminado na primeira fase do Campeonato Gaúcho, apenas duas posições acima da zona do rebaixamento que tem como técnico o Cláudio. Aqui, daqui a pouco, a bola vai rolar e você vem comigo, vamos junto, vamos nessa! Aqui no som da Gama Esporrativa, o Londrina, que disputará a semifinal do Campeonato Paranaense contra o Operário, que está na Série B do técnico Silvinho Canudo, demitido. E o Roberto Fonseca o substituiu na equipe do Londrina. Daqui a pouco, o Brasil de Pelotas e Londrina. Antes de eu voltar para o David Silva, para ele passar as escalações de como vem a campos artistas do espetáculo, vou falar com ele, campeão de vendas de camisas aqui das Gama Esporrativa, meu amigo Silvio Fernandes, o catedrático Silvão. Vamos para mais um Brasileirão, Silvão! Boa noite, boa tarde, Cristian Gama, David Silva, queridos e queridas ouvintes aqui da Rádio Gama Esportiva. Começa, recomeça, mal terminou. Aquilo do ano passado, que passou para este ano, tudo encavalando uma coisa na outra. Estamos aqui, então, começando as transmissões da Rádio Gama Esportiva neste Brasileirão, nesta Série B, que, obviamente, qual é o grande objetivo, Cristian Gama, David Silva? Não é nem, ao menos, o título importantíssimo a ser comemorado, a taça lá na Sala dos Troféus, mas, obviamente, o grande objetivo, seja do Brasil, seja do Londrina, nesta tarde, é uma só. Lá no final do ano, obter, então, a classificação para a Série A, e nós também iremos acompanhar aqui pela Gama Esportiva, Cristian Gama. É verdade, é verdade. Muito obrigado a você que está acompanhando a gente através do maior app de rádios do planeta, o aplicativo da Rádios Net. Nosso muito obrigado pelo seu carinho, nosso muito obrigado pela sua audiência. Vem com a gente, você também, que está acompanhando através do nosso canal no YouTube, Rádio Gama Esportiva Oficial, nosso muito obrigado, mais uma vez, pelo carinho da audiência de vocês. Show de bola! Você que está acompanhando também pelo nosso Facebook, o Facebook da Rádio Gama Esportiva, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Você que está também no site da Gama Esportiva, obrigado pela audiência. Você que está no nosso app, obrigado pela sua audiência hiper-superqualificada. Você pode interagir conosco. Venha fazer parte da nossa história através do WhatsApp, o 2499-585131. Repetindo, 2499-585131. E no Facebook, ali embaixo, tem aquelas estrelinhas. Cada estrelinha, cada uma delas que você enviar para nós, você vai fazer parte da nossa história, a gente vai falar o seu nome, a sua cidade e agradecer ao vivo aqui no São da Gama Esportiva. Daqui a pouquinho, a bola vai rolar e você vai curtir conosco todas essas emoções. Campeonato Brasileiro, começando a Série B. E hoje é o primeiro jogo da competição Brasil e Londrina. Depois nós vamos transmitir, claro, ao vivo, às 19h, a estreia do Guarani e o Bugri contra o Vitória. Jogão de bola, Guarani e Bugri na voz dele, na velocidade de Enrique Canelo. E 21h30, tem, tem, Vila Nova e Botafogo. A estreia do Glorioso contra a equipe do Vila Nova. Tudo aqui em Série B. Aí o comando vai ficar por conta dele. O meu amigo, olha, não sou eu que estou falando, é você que está falando. O grande Enrique Magine. Aqui tudo nessa super sexta aqui da Gama Esportiva. Então fique ligado, vem comigo, vamos junto, vamos nessa galera. Agora, sem mais delongas, vamos saber como vem a campo. Os artistas do Espetáculo, como vem a equipe do Grêmio Esportivo Brasil e como vem o Londrina Esporte Clube. Muito bem, vamos lá, David Silva. Primeiro a equipe Chavante, como vem o Brasil de Pelotas. O Chavante vem escalado com o Matheus Nogueira no gol, na lateral direita tem dois Vidal, quatro Ícaro, três Leandro Camilo Capitão, dupla de defesa. Seis tem Arthur na lateral esquerda. Meio campo formado por cinco Rômulo, oito Bruno Matias, sete Jarro, dez Paulo Victor. Mais à frente, seus dois atacantes, nove Júnior Viçosa e onze Neto. No banco de reserva tem doze Marcelo, vinte e três Vítor Monteiro, catorze Everton, quinze Igor Miranda, treze Alan Carlos, vinte e um Kevin, dezoito Gabriel, dezessete Christian, vinte Wesley, vinte e dois Mateuzinho, dezesseis Fabrício e dezenove Ramon. Esse é o Brasil de Pelotas de Cláudio Tencati e Christian. Show de bola, show de bola, agora traz pra mim, por favor, como vem a campo, o Tubarão, como vem Londrina, David. O Tubarão escalado com um, César no gol, dois tem Talisson na lateral direita, três Marcondes capitão, quatro Lucas Costa, é a dupla de defesa. Seis tem Felipe Vieira na lateral esquerda, meio campo formado por cinco Jean, oito Matheus Henrique e dez Adenilson. Mais à frente, nos seus três atacantes, onze Douglas Santos, sete Safira e nove Salatiel. No banco de reserva tem doze Dalton, dezesseis Ricardo Luiz, treze Augusto, quinze Zé Ricardo, dezoito Tiago, quatorze Tarique, dezenove Mossoró, dezessete Caprini e vinte Juan. Esse é o Tubarão de Roberto Fonseca Christian. Show de bola, show de bola. Já tem aí o tio do apito, David. Vamos lá que o nome dele é complicado, é Guijonautam Costa de Araújo, seus auxiliares Elcio Araújo e Luiz Diego Nascimento. É, rapaz, Guijonautam. Esperamos, fazemos voto que ele não tenha estudado, que ele não tenha feito curso de arbitragem naquele instituto famoso, que a gente só menciona se ele começar a provar que estudou lá. Tomara que ele não tenha estudado por lá. Campeonato Brasileiro Série B, Silvio Fernandes, as duas equipes já já no campo de jogo e estreia sempre, estreia, né, Silvão? O Chavante, essa imensa torcida Chavante sempre conosco, já agradecendo, já tem que agradecer, não tem como a gente não agradecer, né, a torcida Chavante pelo apoio, sempre o carinho demonstrado aqui na Gão Esportiva, inclusive enviando uma camisa lindíssima, como já apostei, já apresentei aqui a todos. Então, a galera, a Onda Chavante, a Invasão Chavante, Chavarrio, Chacerra, Chaparro, todo mundo sempre ligado, sintonizado, através da PP da Rádios Net, nosso muito obrigado a essa torcida, sempre ao nosso lado, nosso obrigado pelo carinho, nosso obrigado pela audiência e um abraço especial lá em Vote, no Rio Grande do Sul, ao Emerson Zanoni, ele que sempre faz parte dessa história, ele que enviou a camisa aqui para a Gão Esportiva. Estreia é estreia, Silvão, mesmo jogando em casa, tem aquela ansiedade, tem aquela coisa que envolve uma estreia numa competição que promete, hein, Silvão? Ser uma das mais difíceis de todos os tempos, se tratando de Campeonato Brasileiro da Série B. Cristian Gama, primeiro, sejam todos absolutamente bem-vindos à nossa transmissão, todos os Chavantes, torcida, muito, muito fiel, que obviamente, Cristian Gama, David Silva, estariam lotando este estádio nesta tarde. E, Cristian Gama, como este Brasil é grande, sol, em boa parte dos estados brasileiros, e já vemos como as ondas de frio, a chuva já chegou por aí, teremos aquele campo, aquele gramado, considerado um pouco mais pesado, e estou dizendo isso, Cristian Gama, David Silva, porque são outras características já para a partida, aqueles jogadores mais leves, mais de velocidade, encontrarão, sim, dificuldades. Ou seja, aquele jogo de um pouco mais de contato, aquela bola escorregadia, que tanta dificuldade acaba trazendo para os dois goleiros, é um domínio um pouco diferente. É isso, quando você fala em dificuldades dessa Série B, desse Campeonato Brasileiro, em específico deste ano, Cristian Gama, quantas equipes consagradas do futebol brasileiro estão na Série B, claro, tão consagradas, tão importantes quanto o Brasil, quanto o Londrina, que hoje se enfrentam já com essa dificuldade a mais. Agora, Cristian Gama, eu só não quero ter de falar de arbitragem, ainda mais com esse nome que eu me recuso, Cristian Gama. É, rapaz, que espetáculo, que maravilha. Aqui no São da Gãs Esportiva, daqui a pouco a bola vai rolar, o jogo programado para as 16 horas, no horário oficial de Brasília. Eu fico imaginando, né, dona Sueli Santana, um beijo para ela, dona Santana, hoje aqui no Distrito da Gãs Esportiva, como é que deve estar lá, né, vendo essa chuva, o campo fica pesado, tem alguma parte ali que fica meio, com um pouquinho de lama, aquela coisa toda. A dona gestrude na hora de lavar esse uniforme, né, deve arrumar uma confusão com essa galera do Chavante aí, a galera do Londrina. Não envie, pode pagar uma outra lavanderia, porque a dona gestrude está fora de lavar esses uniformes, hein. É, galera, aqui no São da Gãs Esportiva, já já a bola vai rolar, vem comigo, vamos junto, vamos nessa. É a estreia do Brasil de Pelotas, o Chavante contra o Tubarão, é campeonato brasileiro, é Série B, meu amigo. É brasileirão, é a competição mais difícil de todo o planeta, campeonato brasileiro A e B, e aqui a cobertura total da Gãs Esportiva, hoje com três jogos. Primeiro agora, Brasil de Pelotas e Londrina, naquecimento final, as duas equipes já no campo de jogo, daqui a pouquinho a bola vai rolar, e claro, você vai curtir aqui no São da Gãs Esportiva, um abraço para a torcida jovem, lá o Chavante, a galera da Gaviões, todo mandando já um abraço, através aqui do WhatsApp da Alegria, um grande abraço, um grande abraço, Chavante é gama, gama Chavante, diz o Antônio, legal, muito obrigado, show de bola, gama Chavante, Chavante é gama, legal, 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 obrigado pelo carinho, criatividade, a galera já participando aqui no São da Gãs Esportiva, daqui a pouquinho a bola vai rolar, show de bola, um grande abraço para o Pereira, também está ligado com a gente, vai dar tubarão, vamos tubarão voltar para a primeira divisão, parabéns pelo trabalho, boa narração para vocês, vou ficar aqui na escuta no trabalho, mas ligado no app da Rádios Net, muito obrigado, show de bola, o Hugo Camargo já vem, já está por aqui, mande um abraço para mim, Hugo Camargo, eu para você, Hugo Camargo, aquele abraço, de mim para ti, legal, bacana, show de bola, aqui no São da Gãs Esportiva, daqui a pouco a bola rola, o trio de arbitragem conferindo os últimos detalhes, já no campo de jogo, o jogo programado para as 16 horas, no horário oficial de Brasília, é o campeonato brasileiro, a maior competição do planeta, já já tem bola rolando, Silvão, início de jogo, estudado, alguém indo para cima, e aquela pergunta que você adora, viu Silvão, aquela pergunta que tu fala, cara, um amigo desse é melhor não ter nem inimigo, tem, tem favorito, Silvão? Cristian Gama, evidentemente que não, favoritos são todos os torcedores, que poderão, a partir de instantes, acompanharem já, esse jogo, dificílimo, em condições de campo, não as ideais, apesar de vermos um bom gramado, para o primeiro jogo, estreia, todos aqueles cuidados, uniformes, limpinhos, vamos ver daqui a cinco, dez minutos, Cristian Gama, de um jogo, sem favoritos. e daqui a pouco, a bola vai rolar, vem comigo galera, aqui no som da Gão Esportiva, é um bom jogo, nessa sexta-feira tarde, campeonato brasileiro, série B, tudo prontinho, vai começar, e vai rolar a bola, vai começar o jogo, a equipe do Brasil de Pelotas, a equipe do Londrina, aquele aquecimento final, ótimo, dando as últimas conferidas, ele vai autorizar, e a bola vai rolar, e você vai curtir, aqui na Gão Esportiva, todas as emoções, vem comigo, do lado direito, a equipe do Londrina, jogando com seu uniforme, tradicional, a camisa listrada, azul e branca, azul clarinho, calções, azuis, e meiões também azuis, e a equipe do Brasil de Pelotas, o Chavante, jogando com sua camisa vermelha, lindíssima, igual eu tenho aqui, que eu ganhei de presente, calções, pretos e meiões vermelhos, tudo pronto, vai começar o jogo, vem comigo, vamos junto, vamos nessa, vai começar, a série B, aqui na Gama Esportiva, o árbitro, vai autorizar, a bola vai rolar, vamos juntos, tá valendo, tá valendo, vida que segue, bola que rola, na Gama Esportiva, nós vamos contar, essa história, a história começa, vem comigo galera, aqui no som da Gama Esportiva, bola rolando, a posse de bola já é da equipe do Brasil, o Brasil já tem uma bola, para fazer uma cobrança de uma falta, aqui pelo lado direito, ajeita por ali o Bruno Matias, ele vai para a cobrança, para a equipe Chavante, ele ajeita, é do lado direito, falou que vai jogar lá na cozinha, vem ela aí, vai jogar na área, vai fazer a cobrança, a equipe do Brasil de pelota, parabéns ali, o Gambinha que acertou, nas escolhas das camisas, exatamente a do jogo, aí na nossa arte, aí em Gambinha, você tá ficando fera, tá igual o Maurício, cara, vidente, é falta, a favor da equipe, do Brasil, tá autorizado, cobrou a bola, viajou, desvio de cabeça, pra fora, o desvio ali, de cabeça do Júnior, a bola fechou, segundo o pau, quase, quase que consegue chegar, o zagueiro Leandro Camilo, ufa, ufa, David, quase o primeiro do Chavante, quase o primeiro do Chavante, cobrança de falta do lado direito, com o Bruno Matias, ele levantou na área, o Júnior cabeceou, quase o Leandro Camilo, alcançou, dando carrinho na bola, passou muito perto, o Chavante começa em cima, Christian. É, tiro de meta, para o Londrina, tenta sair, jogando lá do canhoto, bobeou, perdeu a bola, o Chavante vem com tudo, vai trabalhando aqui pela direita, com o Jarro, ele domina, tenta avançar, a bola ficou prensada, por ali, ficou na dividida, ela vai sair pela linha lateral, vamos junto, vamos nessa galera, aqui no São da Gama, esportiva, a bola é recuperada, pela equipe do Londrina, vai trabrando bola, é lá pelo lado direito, tentou o toque, foi errado, bate, rebate, volta novamente para o Londrina, tentou fazer a enfiada de bola, chega a primeira zaga do Chavante, recua para o Matheus Nogueira, o goleiro, mete ele uma bicuda, um abraço, para o Leonardo Ribeiro, salve, bora ganhar a Londrina, o meu amigo José Almeirão, meu amigão, querido, boa tarde, meu amigo Christian, já voltei do interior, estamos juntos, abraço para toda a bancada, José Almeirão, legal, bacana, show de bola, um grande abraço para você, meu amigo, chama essa galera, para vir com a gente, aqui é posse, bola a favor do Chavante, vai começar no campo defensivo, com o Ícaro, ele tocou de lado, para o Leandro Camilo, o capitão, ele tocou a bola lá pelo lado do Canhoto, recebeu ali o Arrotulic, vai caminhando, passa a linha aqui, divide, faz a enfiada de bola, emberretida aqui na direita, toma iniciativa do jogo, a equipe do Brasil, vai trabalhando com o Vidal, o Vidal tentou toque na miuca, não foi legal, recupera a equipe do Londrina, vai trabalhando com o Matheus e Bianchi, o Bianchi toca a bola lá pela direita, é para o Thalisson, Thalisson domina, ele tocou curtinho, recebeu na miuca, grande ciclo para o Jean Henrique, Jean Henrique domina a bola, toca de lado, volta a bola aqui na canhota, é com o Felipe Vieira, ele trabalha a bola, balança o esqueleto, toca atrás, volta na miuca, volta novamente com o Jean Henrique, ele faz a enfiada de bola por elevação, buscando o ataque, o Tubarão intermediário, ofensiva domina, vem para o jogo, lá do Canhoto, é com o Salitiel, Salitiel domina, ele faz a jogada, tocou aberto aqui para o lado do Canhoto, para o Felipe Vieira, fez o cruzamento, a bola viajou, corretou a zaga, afasta ali o Chavante, a bola fica na interrame de aeração, jogando com o Paulo Vitor, falta em cima dele, alto para marcar, parou, 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 é falta em cima do Paulo Vitor, não está valendo, posse de bola a favor da equipe, do Brasil de Pelotas, para fazer a cobrança, no som da camas corretiva, mais uma vez, obrigado pelo carinho de vocês, vem comigo, vamos junto, vamos nessa, a galera aqui no São da Gama, ex-porretiva, é o Brasil de Pelotas, que contratou ali o Ramon, atacante, Denilson, Vitor Luiz, goleiro, Kelvin, lateral esquerdo, e o Fabrício, atacante para essa competição, aqui é posse de bola, a favor da equipe do Brasil, o Marco Antônio, ele que está ligado, lá em Caxias do Sul, está falando, olha Gama, esse é o ano do Chavante, está com uma boa equipe, a gente acredita na subida, um grande abraço, parabéns pela transmissão, um abraço a todos, valeu, abraço a todos, aqui da equipe da Gama, esporretiva, show de bola, é posse de bola, a favor da equipe, o Doulandrina, tem um lateral, para fazer a cobrança, o lateral, pelo lá do canhoto, vai cobrar, e você, quer participar da transmissão, mande um áudio, essa é a nossa novidade, aqui para esse brasileirão, você pode mandar um áudio, falando do time, dando um recado, mandando um abraço, para alguém, mande um áudio, e no final, coloque o seu nome, e a sua cidade, nome e cidade, a gente vai mandar o áudio, claro, para os engraçadinhos de plantão, a gente vai ouvir o áudio antes, estiver tudo ok, nós vamos colocar no ar, então, mande um áudio, mande um áudio, o que você desejar, o abraço, o que você quiser mandar, mande um áudio, para a gente, e você, vai estar no ar, junto conosco, venha fazer parte, da nossa história, aqui é uma foto, para o Londrina, para cobrar lá do canhoto, é uma foto perigosa, é aqui pelo lado esquerdo, Edenilson, vai para a cobrança, vem ela aí, vai chover na área, está rolando a nossa enquete, também, lá no Facebook, da Brasil, da Empate, da Londrina, vai para a cobrança, atenção galera, lance perigoso, está autorizado, cobrou a bola, viajou, corta, faz, está dali de qualquer maneira, ufa, ufa, corrotou a zaga do Brasil, volta novamente, para a equipe, do Londrina, que recua de longe, para o goleiro, amanhã, gama, o meu clube, e o Remo vai ganhar do CRB, está aí o Hugo Camargo, já na torcida pelo Remo, olha, semana que vem, eu acho que está na nossa agenda, viu, Remo e Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil, depois eu confio para você, aqui vem, o Brasil vai trabalhando, bola lá do direito, ela ficou no bate, rebate na dividida, ficou, corta, zaga, faz, está ali do Londrina, atenção galera, para a hora certa, 16 horas e 6 minutos, no horário oficial de Brasília, atenção meu povo, tempo e placar, dois jogos para você, casa com queijo, informa, tempo e placar, 6, 6 minutos e meio, jogados nessa primeira etapa, e opa, a cara da gama esportiva, marca, Brasil de pelotas, zero, Londrina, também zero, gama esportiva, muito mais emoção, e alegria, muito mais emoção, e alegria, no futebol todo dia, obrigado mais uma vez, pelo carinho de vocês, vem comigo galera, aqui no som da gama, esportiva, é uma foto para o Brasil, que houve por aí, David, dividida com o Felipe Vieira, com o Felipe Vieira do Londrina, o Jarro levou a pior, tocou na cabeça dele, ele levou uma pancada, mas já se levantou, Christian, é, vamos junto, vamos nessa, sete minutos e meio, sete minutos e meia, aqui no som da gama, esportiva, é posse de bola, a favor da equipe, o do Londrina, vai começar de novo, vem com a bola, vai trabalhando, no campo de defesa, sai jogando pelo lado do canhoto, domina, dá um trato, vem para o ataque, faz a enfiada de bola, corre, está na zaga, na cobertura, faz, está ali o Vidal, ela, a bola saiu pela linha lateral, é, lateral a favor da equipe do Londrina, para fazer a cobrança, é, aqui com o Felipe Vieira, eu vou pedir, olha, o Gestrude, depois eu falo com vocês, Gestrude, olha, o Gestrude, o Gestrude fica aqui, olha, hoje é sexta-feira, gama, eu não quero trabalhar não, a Tia Rê está querendo que eu live alguma coisa aqui, não vai? O Tia Rê, a nossa supervisora, por favor, libera o Gestrude, para acompanhar o jogo com a gente, hein? É posse bola, é a favor da equipe do Londrina, faz a enfiada no campo defensivo, a bola recuada, para o goleiro César, ele meteu-lhe uma bicuda, a bola viajou na meiuca, vai sair pela linha de fundo, depois o bate e rebate, oito minutos e meio, Silvão, jogo, o Brasil começando tomando iniciativa, indo para cima, mas o Londrina já começa a tentar equilibrar o jogo, jogo, muito obrigado, hein? Toma, exatamente, do modo que nós imaginávamos, já acompanhamos, né? Ano passado, essa mesma partida, nesse mesmo local, foi um jogo absolutamente parelho, definido em detalhes, o Brasil realmente fez seu dever, foi para cima, o Londrina agora já começa a tentar suas primeiras jogadas, ou um equilíbrio no meio de campo, e vemos agora já o Londrina no ataque, Christian Gama. É, ficou uma dividida, lá caíram os dois jogadores, já caiu o camisa número 10, o Adnilson, pelo lado do Londrina, e o 11, Neto, jogo está paralisado, mas a falta parece ser a favor do Chavante, é isso, David? Exato, aparentemente, ele marcou para a equipe do Brasil de pelotas, na dividida ali com o Neto, o Adnilson, né, deu o carrinho, e aí o Neto levou a pior, e deu a falta, foi para o Brasil. Belê, posse de bola a favor da equipe do Brasil, vamos juntos aqui no Sondagão Esportiva, o Tadielo também pede um abraço aqui em Paraupebas, para o Pa, para, para o EPEbas, é isso mesmo? Confirma aí, viu, Silvão, você que é o catedrático, além de estar, eu não estou, estou sem o óculos, estou enxergando direito a letrinha aqui, aqui a posse de bola, é, para o EPEbas, Christian Gama, para o EPEbas, Ah, então tá bom, muito obrigado, o catedrático, o cara que mais vende camisa aqui na Gama Esportiva, vem galera, você já viu a camisa do catedrático? Então, tem a foto dele bacana, escrito, o catedrático, recorde de audiência aqui na Gama Esportiva, com a nossa logomarca, Gama Esportiva, os ouvintes não param de pedir, é posse de bola a favor da equipe do Londrina, vem ela, vai para a cobrança, esse canteio lá pelo lado direito, o árbitro vai autorizar, vai chover na área, tá autorizado, cobrou, a bola viajou, fechadinho, mas perigoso, corre, tá de cabeça, afasta ali o Ícaro, cede mais o escanteio, é pressão do Londrina, hein, David? É pressão do Londrina, com cobrança de escanteio do Ademilson, do lado direito, foi no segundo pau, a zaga do Brasil tirou, escanteio do lado esquerdo, agora para o Londrina, Christian. Legal, vai para a cobrança, atenção, vai chover na área, lá do agora, esse queiro do Ademilson na bola, ele vai cobrar, tá autorizado, cobrou, a bola viajou, jogadinha e sai, haha, a jogadinha e sai, até que foi legal, só que o cara furou ali, na finalização do Gays Santos, volta para o Londrina, lance perigoso, o tentou, o cruzamento, corta a zaga, afasta por ali, o jogador que é o Leandro Camilo, a bola então fica com o Brasil, domina, vem embora, lá vem o chavante, na velocidade aqui, pelo lado direito, com o Paulo Vitor, ele dominou, intermediário ofensivo, para quem, Paulo Vitor? Para quem? Correu, correu, entregou nos pés ali, do Lucas Costa, que agradece, sai jogando o Tubarão, vai trabalhando no contra-ataque, lá do direito, o campo ofensivo domina, vem embora, toca a bola ali, para o Safira, o Safira domina, vai enverroteir a bola, enverroteu, para quem? Para quem? Direto pela linha lateral, lateral, a favor do Brasil de Pelotas. Oi? Só para falar a respeito, das condições do gramado, como ela dificulta, não houve o lance da jogada ensaiada, certamente foi ensaiada em campo seco, nunca você pode bater uma bola, para resvalar na grama, com a grama molhada, desse jeito, então o jogador até furou, mas claro, foi muito prejudicado por isso. No caso do Brasil, quando o atleta foi fazer o passe, ele sabia que se ele batesse com força na bola, ela acabaria saindo em direção ao escanteio, ele bateu de um modo tão diferente, tão fraco, que ela acabou no pé do adversário. É só um recado para que todos saibam que não é uma partida normal quando ela é disputada nessas condições. Os jogadores vão levar um tempo para se acostumar. Cristian Gamã. Beleza, beleza. Vem o Chavante, recebeu a bola, entra na grande área lá do canhoto, dominou, invadiu, bateu cruzado, defendeu o goleiro César. Defendeu numa boa arrancada ali do Arthur. Ufa, ufa, hein, David? Ufa, ufa, jogada pela esquerda com o Arthur, ele invadiu ali a grande área, no começo da grande área, bateu cruzado, o goleiro César caiu, fez a defesa, o Chavante vai para cima, Cristian Gamã. Legal, bacana. Volta a bola para a equipe do Londrina, vai trabalhando agora no contra-ataque, é com o Safira, ele dominou, recebendo a devolução, bateu no canto! Defendeu o Matheus Nogueira! Numa boa tabela batida, mas o Matheus Nogueira caiu, segura, não soltou. Agora foi o Tubarão que chegou, David. Agora foi o Tubarão dando a resposta rápida, o Safira pegou na entrada da área, chutou no cantinho, o goleiro Matheus caiu, fez uma grande defesa, fez a defesa em dois tempos, mas sem perigo, o Londrina chegou, Cristian. Vem Londrina, vai trabalhando lá pelo lado direito, vai cruzar, cruzou a bola, viajou, Matheus Nogueira catou, segurou, não soltou, para a equipe Chavante, o Moacir Rodolfo, ouvindo lá em Maringá, boa jornada a todos, grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, o Antônio Marrocos da Silva, estou ligado galera da Gama Esportiva, nosso muito obrigado, e a galera chegando junto, vem comigo, vamos junto, vamos nessa galera, obrigado pelo carinho da audiência, está rolando a enquete aí no Facebook, quem vence? Brasil, empate, ou Londrina? Daqui a pouco eu passo as parceriais, e a galera aí, embaixo, aí embaixo no Facebook, tem uma estrelinha, amarelinha, vocês estão vendo aí? Estão vendo? Então, envie para a gente, quantas estrelinhas vocês desejarem, uma, duas, quarenta e cinco, cinquenta, cento e trinta mil, fique à vontade, venha fazer parante da nossa história, envie estrelinhas para a Gama Esportiva, legal, bacana, show de bola, aqui no WhatsApp da Alegria, é a galera, sempre junto, sempre junto, é posse e bola, a favor do Xavante, o Xavante domina, vai, o Xavante domina, vai trabalhando bola lá pelo lado do Canhoto, recebeu ali um arretu, ele domina, toca com o Rutinho, é na meiuga, caiu, é falta a favor do Xavante, atenção galera, a hora certa, dezesseis horas e dezesseis minutos, no horário oficial de Brasília, atenção meu povo, tempo e placar, dois jogos para você, Esportes Retro, informa, tempo e placar, Jogadores, dezesseis, dezesseis minutos, dessa primeira etapa, aqui em Pelotas, é a virrutura do Campeonato Brasileiro, da Série B, e o placar da Gama Esportiva, tá lá, Brasil de Pelotas, zero, Londrina, também zero, Brasil, Rádio Gama Esportiva, Rádio Gama Esportiva, emoção em futebol, alegria todo dia, vamos juntos, um abraço para essa galera, sempre sintonizada, o Pérez, Buenas Tardes, Buenas Tardes, Pérez, grande abraço para você, ligado, sintonizado, é que é posse e bola, a favor do Londrina, vai começar a rotudo de novo, vai trabalhando, bora na meio, com a Denilson, a Denilson tentou o toque, tocou errado, recupera o arrotudo, é contra-ataque, bota a velocidade lá do Canhoto, boa jogada, ele vai conduzindo bola, vai chegar na linha de fundo, caiu, foi empurrado, falta, é, falta, lá pelo lado do Canhoto, ele engatou a quinta, ia chegar na linha de fundo, aí foi empurrado, David, foi empurrado, ele puxava ali, ia chegar na linha de fundo, mas o, o, o Thales chegou empurrando, falta para o Brasil, é do lado esquerdo, é perigosa, vai chover na área, Christian, vem, vem ela aí, vem ela aí, vai chover na área, atenção galera, vem comigo, vamos junto, vamos nessa aqui, no São da Gão, exporativa, o Arrobetro vai autorizar a cobrança, lá do Canhoto, vai para a cobrança, todo mundo na expectativa, está por ali o Paulo Vítor, tem outro jogador do lado dele, todo mundo lá dentro da cozinha do Londrina, vem o Chavante, lá do esquerdo, o Arrobetro vai autorizar a cobrança, vai autorizar, ele autoriza, 18 minutos, é o primeiro tempo, é a Série B aqui na Gão Esportiva, cobrou, a bola viajou para dentro da grande área, o goleiro sopou, voltou, no rebote, vai pintar, emendou, explode na zaga, volta, joga a bola para dentro da grande área, de cabeça, corta também, de cabeça, afasta por ali, o Marricondes, a bola fica no bate e rebate, volta então para a equipe do Londrina, tenta ligar o contra-ataque, pode ser foi errado, saiu para a lateral, lateral aqui na direita, bem próximo ali, aqui de vídeo campo, para a equipe do Xavante, que já cobrou, tem pressa, joga em casa, 0 a 0, é a abertura da Série B, vai trabalhando bola, recebeu ali no grande ciclo, fica com a Pelota, toca com o Rutinho ali, o Bruno Matias, o Matias domina, toca de lado, fica com a posse, bola ali com o Ícaro, o Ícaro dominou, voltou, recuou, volta a bola na zaga, volta novamente ali, próximo ali, aqui de vídeo campo, recupera, volta novamente para o Brasil, de Pelotas, faz a enfiada de bola, por elevação, corretou a zaga do Londrina, bota no chão, e vai sair jogando no campo defensivo, tenta o passo ali na meia, com o Matheus Bianchi, ele bobeou, perdeu a bola, recupera o Xavante, tenta ligar o contra-ataque, tentou o lançamento, corre, está no meio do caminho, Lucas Costa, 19 minutos, Silvão, jogo muito equilibrado, hein Silvão? Xangama, absolutamente equilibrado, vimos o Brasil, tentando ir para cima do Londrina, no começo do jogo, o que já era esperado pelo Londrina, soube equilibrar a partida, que nesse momento, vemos essa divisão de ataques, tanto de um lado, quanto do outro, o que irá prevalecer, Cristian Gama, como já dito, em diversas outras partidas aqui, será o meio de campo, essa disputa, em quem conseguirá, primeiro, o predomínio, e aí sim, jogadas mais bem executadas, e vou repetir, Cristian Gama, adaptação a essas condições do gramado, para que não fique aquele jogo, chutes para frente, apenas, aqueles cruzamentos ineficientes, porém, temos que, ambas as equipes, nesse momento, se equivalem, Cristian Gama. É verdade, aqui no som da Gama, a expositiva, campeonato brasileiro, da Série B, e você, claro, vai curtir tudo, aqui conosco, mais uma vez, obrigado, pelo carinho de vocês, vamos junto, vamos nessa, galera, daqui a pouco, tem mais campeonato brasileiro, da Série B, no comando dele, na velocidade, de Enio Ricanello, você vai curtir ao vivo, Guarani, e vitória, e logo depois, nove e meia, o meu amigo, Henrique Magini, vai contar a história, na estreia, do glorioso Botafogo, contra o Vila Nova, tudo hoje, aqui na Super Sexta, da Gama, mais corretiva, vem o Londrina, vai trabalhando, bola pelo lado, o canhoto fez o cruzamento, a bola fez um efeito, e saiu, é só tiro de meta, David, o atiro de meta, tentava ali, chegar pela esquerda, o cruzamento veio, mas foi pra fora, atiro de meta, para o Brasil de Pelotas, Cristian, verdade, verdade, posse de bola, a favor, da equipe, do Brasil de Pelotas, para fazer a cobrança, vai cobrar, o goleiro, Matheus Nogueira, ele vai meter, ele é bicuda na bola, está autorizado, ele mete, ele uma bicuda, a bola sobe, desce cai, subiu a zaga, volta novamente para a equipe do Brasil, o Brasil vai trabalhando bola, o Lupe, lá do direito, fica com a pelota ali, o Jarro, o Jarro fez o cruzamento, atestada, defendeu o goleiro César, o Jarro jogou a bola para a cozinha, chegou fechando, lá no segundo pau, me pareceu ser o Neto, ele testou, mas o goleiro César, bem colocado, catou, David, exato, o Jarro aqui pela direita, faz cruzamento, lá no segundo pau, o Neto, estava encostando lá, cabeceou no cantinho, mas o goleiro César, do Londrina, estava esperto, fez a defesa, Javante no ataque ainda, Christian. Lado direito, lateral já cobrado, vai trabalhando com Bruno Matias, ele tentou fazer o passe, entrada grande, e a tabela não foi legal, a bola saiu pela linha de fundo, é só tiro de meta, a favor da equipe, do Londrina, para fazer a cobrança, errou na devolução, olha o Jarro, o Jarro, o Jarro tem que ter cuidado, quando sofreu falta, vai que quebre o Jarro, olha só que piada sem graça, tiro de meta, a favor da equipe do Londrina, vai fazer a cobrança, ali o goleiro César, 0x0, Brasileirão, Série B, você ligado, sintonizado aqui no som da gãesportiva, Vanderlei, Vanderlei Gonçalves, 45 estrelinhas, aqui no Facebook, Vanderlei, Vanderlei, você faz parte da nossa história, Vanderlei, muito obrigado, pelo carinho, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelas estrelinhas, tão importantes aqui, para a gãesportiva, Vanderlei, essa história, nós vamos contar, você faz parte, valeu demais, aqui, é posse de bola, a favor da equipe, do Londrina, o Hugo Silvão, está falando, que nós não acertamos, em falar o nome da cidade dele, ele lá, que é o nome difícil de falar, o catedrático, aí eu já anunciei assim, o meu catedrático, campeão de vida, para o Apebas, repite, repite, para o Apebas, para o Apebas, está certo, agora o Hugo, ele está falando, que a gente não está sabendo, olha, Silvio, vocês ainda não acertaram, falar o nome da cidade, é um nome difícil, desiste, não falo mais, vamos dar só um abraço, e falar o nome da cidade, então, posse de bola, a favor da equipe, do Brasil, vem no contra-ataque, lado direito, balanço esqueleto, encarou a marcação, falta aí cartão, é, falta aí cartão, falta aí cartão, amarelo, para o jogador do Londrina, nossa, que cacetada, ele deu ali no Vidal, levou o cartão ali, o Felipe, hein, David, levou o cartão, pegou pesado ali em cima do Vidal, o Vidal que ganhou na corrida dele, né, ele estava, o Felipe estava um pouco à frente do Vidal, o Vidal conseguiu alcançar a bola, colocou na frente, e aí o Felipe deu por baixo nele, tomou o amarelo, camisa seis do Londrina, falta perigosa, para o Chavante, Bruno Matias e Paulo Victor na bola. Legal, vai para a cobrança aqui, pelo lado direito, quem sabe agora, todo mundo lá na cozinha, Paulo Vitor ajeita com carinho, ele vai para a cobrança, está concentrado, está do lado dele, ali o Bruno Matias, vamos ver quem vai cobrar para a equipe do Chavante, lá vem ela, atenção galera, o árbitro vai autorizar, atenção, todo mundo na expectativa, saiu da bola o Bruno Matias, cobrou na trave, para fora, ele cobrou direto, direto o Paulo Vitor, eu acho que essa bola ainda resvalou, ali no travessão, e saiu, ufa, ufa, David, exato, cobrança de falta do Paulo Vitor, do lado direito, ele bateu direto, a bola resvalou um pouquinho no travessão, foi para fora, tiro de meta para o Londrina, quase o Chavante faz o primeiro, Cristian Gama. O pouco, muito pouco, ufa, ufa, vem comigo galera, para a hora certa, 16 horas e 26, no horário oficial de Brasília, atenção meu povo, tempo e placar do jogo, para vocês. FS Clube, informa, tempo e placar. Lidon 2, jogadores, 26, 26 minutos dessa primeira etapa, aqui no som da Gama Esportiva, e, opla, Camarro, Brasil de Pelotas, zero, Londrina, também zero. Gama Esportiva, futebol todo dia. Futebol todo dia, é aqui na Gama Esportiva, mais uma vez, obrigado pelo carinho de vocês, é posse de bola, a favor da equipe do Brasil de Pelotas, a dona Sueli Santana, ela chega do trabalho, não para de trabalhar, a dona Santana, vem ver o jogo, dá a descansar, o nome dela é trabalho, vou te falar uma coisa, é posse de bola, é a favor da equipe do Brasil de Pelotas, vai trabalhando lá pelo lado do Canhoto, amanhã ela falou que ela vai descansar, aí ferrou para mim, gente, olha, vou começar a cancelar a agenda, que amanhã ferrou, posse de bola, é para a equipe do Londrina, tenta, saiu jogando lá do Canhoto, caiu, é falta, olha o para marcar, é falta, a favor da equipe do Londrina, essa galera ligada, sintonizada, aqui no salão da Gama Esportiva, obrigado pelo carinho da audiência de vocês, vamos junto, vamos nessa, aqui posse de bola para o Tubarão, vai trabalhando pelo lado do Canhoto, recebeu a bola, dominou ali, tocando para o Jafira, o Jafira faz a enfiada de bola, a zaga do Brasil corrotou ali com o Ícaro, a bola fica no vai e volta, volta novamente então para o Tubarão lá do Canhoto, domina, vem embora, faz o giro, vem no ataque, recebeu, balançou esse equilíbrio, domina ali com o Safira, ele toca na meiuca, e derreteu a bola lá pela direita, recebeu o Thales, ele vai cruzar, ameaçou cruzar, agora sim, ele cruzou, a bola viajou, corre, a zaga de cabeça com o Leandro Camilo, ela descai, volta novamente para a equipe do Londrina, no Londrina domina dentro do grande círculo, houve um choque de cabeça, jogador do Chavante caído, vai ter que jogar a bola para fora, jogou a bola para fora ali o rapaz do Londrina, que levou uma cabeçada ali, o camisa número nove, o Júnior da equipe do Brasil, né, o David? Exato, dividida ali com o Felipe Vieira, ele deixou o braço na verdade, deixou o cotovelo, acertou o rosto do Júnior Viçosa, camisa nove do Chavante, sei não, se o Arco estivesse bem esperto ali, era para dar um cartão amarelo, camisa seis, que já tem amarelo, né, que chegamos? Olha, sinceramente, acho que ele tinha que ser expulso, viu, ele deixou o cotovelo mesmo, você tem toda a razão, David, sempre atento no lance, toda a razão, ele é para ser expulso, ele já tem amarelo, ele deixou o cotovelo, foi no mínimo imprudente, no mínimo amarelo, como ele já tem, estaria sendo expulso, hum, não queria falar, né, ele não viu, por que que ele não viu? Porque ele estuda lá, vou fazer divulgação, mesmo não sendo parceiro aqui da Gansportivo, hein, ele estuda no Instituto Colégio de Arbitragem, e Steve Wander, é, rapaz, administração, direção geral, Katia, aí você já viu, né, alunos que passam por lá, nota 10, ninguém enxerga nada, os alunos de Arbitragem, esse estuda lá, aqui é posse e bola, a favor da equipe do Londrina, tenta o domínio aqui, pelo lado do canhoto, a bola ficou na dividida, recupera a equipe do Chavão, que sofreu a falta, a falta aqui na direita, a falta a favor do Brasil de Pelotas, é falta em cima do Bruno Matias, legal, um abraço, um abraço para o Coutinho, tal, gama, me amarro quando você fala do Instituto Steve Wander, a gente dá risadas aqui, muito boa tirada, legal, bacana, um grande abraço, show de bola, Coutinho, tudo de bom para você, aqui é posse e bola, a favor da equipe do Brasil, faz a enfiada forte, demais, saúdo gol, goleiro César, segura, não solta, fica com a posse e bola, agora fechou o tempo, hein, fechou o tempo aqui na direita, empurra de lá, empurra de cá, fechou o tempo, conta o detalhe aí, David, E foi dessa vez, novamente com o Felipe Vieira, né, o camisa 6 do Londrina, chegou mais uma vez no alto, derrubando o jogador do Brasil de Pelotas, o juiz pegou a falta, Felipe e o Jarro ali, ele segura, ó, olha só, para mim, tinha que caber outro cartão amarelo para o Felipe, porque ele segurou o Jarro, o Jarro ia se mandar na direita, ele segurou, derrubou, o juiz pegou a falta, mas sem amarelo, já, já o segundo lance seguido, que era para o jogador, o camisa 6 está expulso, Christian. Pois é, né, o Felipe Vieira quis quebrar o Jarro, o Silvão, aí não dá, né, e o hábito não vê nada, claro, já sabe porquê, já falei, não vai ver, aluno, aluno exemplar, posse de bola, a favor da equipe do Brasil, lá do direito, vai fazer a cobrança, daqui a pouco tem a palinha dele, o catedrático, está autorizado, cobrou a bola, viajou, soca ali, o goleiro César voltou lá do canhoto, pressão do Brasil, recebeu o Neto, fez o cruzamento, a bola viagem, toque de cabeça, ela vai em direção do gol, escanteio. Esse canteio, a bola foi desviada ali pelo Marcondes, esse canteio a favor do Brasil, lá do canhoto, vem ela, Gama, minha mãe Conceição, também está ligada na Rádio Gama, lá em Baião do Pará, olha, Baião do Pará é mais fácil de falar, viu Hugo, fala só o Baião do Pará, que é melhor para mim, grande, grande abraço para o Hugo, a galera divulgando, a galera compartilhando, vem comigo, vamos junto, vamos nessa, é isso, canteio a favor da equipe do Brasil, para fazer a cobrança, vai autorizar, lá pelo lado, esse queiro, do repressão, todo o Chavante, na área toda, a torcida Chavante, aqui com a gente também, abraço para a galera, do, da onda Chavante, mandando aquele abraço para nós, aqui vai autorizar, o hábito autorizou, a bola viajou, o goleiro socorro, bateu, tira em cima da linha, a zaga no rebote, emendou, explode no zagueiro na área, ufa, ufa, cara, pressão do Chavante, pressão, primeira batida do Júnior, o zagueiro tirou dentro, ali da meia, da pequena, era quase na risca, a bola sobrou para o Paulo Vitor, ele emendou de direita, a bola explodiu em cima do Jean Henrique, que pressão, vem o Chavante de novo, vai trabalhando para o lado direito, tentou fazer a devolução, balançou esse esqueleto, falta de ataque, aí o Jarro segurou, o Jarro, né, aí ele segurou, fez a falta, ali em cima do jogador do Londrina, ufa, ufa, David? Ufa, ufa, ali o goleiro saiu todo estranho do gol, socando para dentro da grande área, aí o Viçosa ali pegou, tentou chutar também em cima, o do Marcondes, salvando o Londrina, e logo na sequência, o Paulo Vitor também tentou, de fora da área, e aí o pessoal começou a reclamar, Cristian, porque nesse chute do Paulo Vitor, o pessoal falou que pegou na mão, do zagueiro do Londrina, mas nada a marcar. Não, não, pegou não. E agora, outra cacetada do Felipe, tem que ser expulso, o Felipe está descontrolado, vai ser expulso. Expulsou. Não é possível, ele demorou, ele teve que dar quatro cacetadas, para ser expulso. Ele provocou a expulsão dele, Está expulso. Ele ia ser substituído, já tinha jogador do Londrina, no aquecimento, para entrar, e aí agora, ele faz a falta, prejudica o seu time, novamente em cima do jarro, Cristian Gama, camisa 6, Felipe Vieira está expulso. E ali o dirigente, que parece até com o Dedé Santana, está lá, dialogando o quê? O cara foi expulso, você que demorou a substituir ele, porque teve duas faltas, Silvão, teve duas faltas, que o cara mostrou que está descontrolado, e perderam muito tempo, ele tinha que ter tirado ele, agora vai melhorar para o Brasil, que já estava melhor no jogo, né Silvão? Exatamente isso, e Jarro, inteligentemente, procurou esse contato, todas as vezes, a bola acabou sendo direcionada, ao lado direito, do ataque do Brasil, enorme vantagem, grande erro do Londrina, para essa demora, que resulta agora, como 11 jogadores, já seria um jogo bastante difícil, para o Londrina, contra o Brasil, lá em Pelotas, Cristian Gamar, agora então, e acredito, que a substituição, será feita, entrará outro jogador, para recompor a defesa, aqui pelo lado esquerdo, mas está lá o Jarro, agora que não tem nenhuma necessidade, de fazer cera, justificando, que houve mesmo, a cotovelada, aparentemente, no seu olho, esquerdo, saindo, até de carrinho, Cristian Gamar, pois é, pois é, Silvão, com olhos de nince, conseguiu ver, até ao lado do olho, esse é o nosso catedrático, olha, olho esquerdo, rapaz, Silvão até falou, que tinha um cisco, dentro do olho dele, Silvão é malhão, aqui, é falta, a favor da equipe, mas quem é que deveria, ver tudo, Cristian Gamar, está aprendendo, com gestrude, que não deixa passar, uma mancha, aqui, é falta, a favor da equipe, do Londrina, perigosíssima, trinta e seis, está autorizado, cobrou a bola, viajou, para quem? Olha, que cobrança, pavorosa, ali do meia dúzia, o Arthur, ele saiu lá, da canhota, para cobrar, aqui na direita, e meteu-lhe uma bicuda, lá na bandeirinha, descantei, do lado oposto, tiro de meta, a favor da equipe, do Londrina, que como o Silvão, falou muito bem, vai ter que recompor, lá do canhoto, deve tirar um atacante, ou um meia, de, um meia ofensivo, vai mexer, a equipe do Londrina, hein, vai mexer, a equipe do Londrina, né, mudou, entrou 16, Ricardo Luiz, e saiu 10, a Denilson, 16, Ricardo Luiz, entra, sai 10, a Denilson, e o Ricardo Luiz, era o que estava, no aquecimento, para entrar no lugar, do Felipe, né, então, ele foi para o jogo, mesmo assim, Christian, olha, que esse Felipe, vai ouvir depois, né, mas o senhor, eu falo assim, quem mandou você me tirar, eu falei que eu queria sair do jogo, semana que vem, eu tenho compromisso, teu aniversário para aí, eu queria ser suspenso, para não jogar, você me demorou tanto, tirar do jogo, deu nisso, eu já dei 3 cacetadas, na quarta, eu fui expulso, você que está errado, não sou eu, entendeu, e o aniversário, é lá em Pará, o Apebas, Christian Gama, eu acho que não, viu, é no Baião do Pará, para mim, é posse de bola, a favor, da equipe do Londrina, vem no contra-ataque, faz a enfiada de bola, a bola foi cortada, no carrinho, saiu a lateral para o Londrina, atenção galera, para a hora, sem a reta, 16 horas e 38 minutos, no horário oficial de Brasília, atenção meu povo, tempo e placar, do futebol, estamparia Carneiro, informa, tempo e placar, 38, 38, 38, jogado, juniás, só primeira etapa, aqui, série B, abertura da competição, pelotas, e o placar, rodagão, esportiva, vai marcando, vai tudo empatando, zero para o Brasil de pelota, e zero para o Londrina, gama esportiva, muito mais emoção e alegria, muito mais emoção e alegria, é aqui na gama esportiva, obrigado a você pelo carinho da sua audiência, venha fazer parte da nossa história, faça como o meu amigo Vanderlei, envia estrelinhas para a gente, que é participar ao vivo, mande um áudio, mande um áudio no Facebook, no WhatsApp, exato, no WhatsApp, 24 999 585131, repetindo, 24 999 585131, você mande o áudio, e a gente vai colocar no ar, aqui na gama esportiva, venha fazer parte da nossa história, posse de bola para o Brasil, que agora tem um a mais em campo, domina, vem para o jogo, tocou com o Rutinho, voltou a bola ali, próxima linha aqui de vídeo campo, faz a enfiada, recebeu o Paulo Vito, na intermediária ofensiva, tentou passar no meio de dois, ficou na dividida, voltou para o Jarro, Jarro tentou o domínio, bombeu, perdeu a bola, recupera a equipe do Londrina, tenta vir no contra-ataque, erra ali no passe, a bola fica no bate-rebat, volta novamente para a equipe do Brasil, tentou o domínio ali, o Jarro bateu por último nele, a bola saiu para a lateral, lateral a favor da equipe do Londrina, para fazer a cobrança, a favor do Tubarão, aqui pelo lado do Canhoto, no campo defensivo, vai fazer a cobrança a equipe do Londrina, vai cobrar lá de Chiquirro, vai fazer a cobrança, por ali o jogador que entrou, o Ricardo Luz, será que ele vai iluminar agora alguma coisa? É falta a favor da equipe do Londrina, lá do Canhoto, falta para ser cobrada, a próxima linha aqui de vídeo campo, e agora o carretão amarelo, para o treinador do Londrina, é isso David? Exato, Roberto Fonseca amarelado por reclamação, Cristian Gama. Roberto Fonseca, mas ele parece demais com o Dedé Santana, viu? Ei, meu pai do céu, né? E, 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 bom, com a atrapalhada que fez o seu lateral, Felipe Vieira, está tudo explicado, é falta a favor da equipe do Londrina, vai para a cobrança, vem ela aí lá de Chiquirro, vai cobrar, está todo mundo lá dentro da grande área, Ricardo Luz na bola, está autorizado, cobrou a bola, fez a curva, foi direto pela linha de fundo, só tiro de meta, a favor do Brasil, para fazer a cobrança, aqui, quarenta, quarenta e um agora, quarenta e um, é o primeiro tempo, você ligado, sintonizado, aqui no São da Gães Esportiva, quarenta e um minutos, vem comigo, vamos junto, vamos nessa galera, quatro para acabar, o tempo regulamentar, está tudo igual, está zero a zero, aqui posse de bola para o Brasil, que tem um a mais em campo, vai trabalhando, bola pelo lado do Canhoto, recebeu lá de Chiquirro, tentou fazer o lançamento, por ali o Marrotu, boa bola, no lado direito, recebeu aí o Vidal, cruzou a bola, viajou, socou ali o goleiro César, ela sai pela lateral, a lateral já cobrou, tem pressa, vem o Brasil, voltou a bola, lado direito, quando para o Vidal, o Vidal tocou na meiuca, toca para o Bruno Matias, ele trabalha a bola, pelas quebradas da direita, voltou para o Vidal, ele vai tentar fazer o cruzamento, a bola explode na marcação, saiu a lateral, todo o Brasil no campo de ataque, lateral já cobrado, recebeu ali o Bruno Matias, ele vai bater, meu pai, o Bruno Matias, ele foi bater de Canhoto, até o treinador, olha, até ele, viu, botou a mão, olhou para o céu, juntou as palmas da mão, olhou para o céu e fala, meu pai, ilumina, ai meu pai, eu vou te falar uma coisa, viu David? Exato, o Bruno Matias tentou o chute, ali, quase da intermediária de ataque, só que pegou muito mal na bola, a bola foi rasteiro, passou muito longe do gol também, foi para tiro de meta, e o Cláudio Tencate ali, ficou, rapaz, não é assim, passa direito o trabalho, Cristian Gamar. legal, legal, show de bola, aqui no som da Gão, esporotiva, vem o Londrina, batou de fora, defendeu, Matheus Nogueira, segurou, ficou com a pelota, o FAU vem, 42 minutos e meio, já já vai terminar, vai acabar a primeira etapa, daqui a pouco vem aí o show do intervalo, com ele, o catedrático campeão de vendas de camisa, e ele na reportagem, o nosso geladão, aqui batendo papo também com o catedrático, posse de bola, é a favor da equipe do Londrina, vai trabalhando pelo lado do canhoto, botou velocidade, caiu, falta, outro para marcar, falta para o Londrina, e vai pintar cartão amarelo, para o jogador do Brasil, camisa número 8, o Matheus, desculpa, o 8, Bruno Matias, é isso, David? Isso mesmo, o Safira pegou a bola aqui na esquerda, tentou se mandar, o Bruno Matias derrubou o camisa 7 do Londrina, acabou tomando amarelo, camisa 8 do Brasil de Pelotas, Bruno Matias, a falta é perigosa. Ele tinha que ter tomado o amarelo, pelo chute errado, Cristian Gama. Pois é, aí teria sido expulso agora, viu, segundo amarelo, um por chute errado, outro porque bateu, aqui a falta, a favor da equipe do Tubarão, lá do canhoto, lance perigoso, está autorizado, cobrou a bola, viajou, desvio no primeiro pau, a bola saiu na linha de fundo, é escanteio, desviou ali na marcação, camisa número 5, o Romulo, é escanteio lá pelo lado direito, vem ela aí, vai chover na área, vem ela, vai chover na área, é a favor da equipe do Tubarão, vai cobrar lá pelo lado direito, vai chegando lentamente, o Ricardo Luz, para fazer a cobrança, vai cobrar lá do direito, todo mundo lá na cozinha, 44 minutos e meio, vai para a cobrança, a equipe do Londrina, o Arrâmbito vai autorizá-la, vem ela, autorizado, cobrou, a bola fez uma curva, ela saiu, ela saiu, ela saiu, o cara sai daqui da canhota, para ir lá na direita, para cobrar e fazer uma lambança dessa, tiro de meta, a favor da equipe do Brasil, para fazer a cobrança do Brasil de pelotas, aqui na Gama Esportiva, mais uma vez, obrigado pelo carinho de vocês, já já vai terminar, vai acabar o primeiro tempo, vai trabalhando, bola ali, o Jarro, o Jarro toca na direita, volta, a bola aqui pelo lado direito, vai começar de novo o Brasil, volta na Miuca, campo defensivo, fica com a posse, bola, o Leandro, o Leandro toca, a bola lá pelo lado esquerdo, vai trabalhando ali com o jogador, que é o Arthur, ele faz boa, enfiada de bola, é para o Neto, o Neto dominou, vai cruzar, cruzou a bola, viajou, corta a zaga, mete Mabicuda, joga para cima, ela desce cai, vai brigar pela bola, lá o Arthur, ele brigou, tem dois em cima dele, ele conseguiu ficar com a pelota, toca com o Rutinho, toca para o Romulo, o Romulo volta para o Arthur, boa trama, lá de esquerdo, 45 minutos, passou de passagem, linha de fundo, vai cruzar a bola, desviou esse canteio, esse canteio, a favor do Brasil, para cobrar, a Maiara Silva, o Londrina, tem que ganhar, por que Maiara? você deve ter apostado, uma boa grana, viu Maiara? Já que você apostou, uma boa grana, dois, trelinha aqui também, na gancho, por Rutinho, vai no nosso Facebook, venha fazer parte, da nossa história, Aqui, posse de bola, a favor da equipe, do Brasil, esse canteio, lá do Canhoto, vem ela, está autorizado, cobrou com o Rutinho, voltou ali com a Routour, a Routour devolveu a bola, é lance perigoso, cruzamento, subiu a zaga, com a Routour, está de cabeça ali, com o Lucas, a bola fica com a equipe, do Londrina, quarenta e seis, ele vai dar, três minutos, decréscimos, três minutos, lateral, a favor do Londrina, já já vai terminar, vai acabar a primeira etapa, aqui no som da Gansportiva, mais uma vez, obrigado pelo carinho, da audiência de vocês, vamos juntos, vamos nessa, posse de bola, para o Londrina, lateral, o Ricardo Luiz, já cobrou lá do Canhoto, a bola viajou, corrutou a zaga do Brasil, mas houve uma falta, antes que não, só lateral, só lateral, é posse de bola, para o Londrina, é lateral lá do Canhoto, vai fazer a cobrança, agora já no campo ofensivo, não tem muita pressa, o Londrina tem um a menos, então o empate, passa a ser, um bom negócio, nessa estreia, para a equipe do Londrina, vai fazer a cobrança, pelo lado, esse que, Rodalho, Ricardo Luiz, ele cobrou, jogou a bola em direção, o Bico da Grande, e a área, corre, a zaga do Brasil, mete Mabicuda, volta com o Ricardo Luiz, tocou de cabeça, completa, tira, mete Mabicuda, afasta a equipe, da equipe Chavante, a bola volta, entona a Milka para o Júnior, ele enverreteu, bolão, lá na canhota, botou velocidade, é boa a trama do Chavante, dominou ali, o Neto balançou o esqueleto, perdeu a bola, perde a bola para o Londrina, vai terminar, vai acabar a primeira etapa, aqui 47 minutos, ele prometeu o jogo, até os 48, já olhou para o reloginho, ele vai terminar, mas ainda vem o Brasil, vai trabalhar, a bola aqui pelo lado direito, recebeu o Vidal, o Vidal domina, está aberto, pede, recebe o Jarro, o Jarro, o Jarro, o Jarro foi dominar a bola, a bola passou embaixo do pé dele, foi para o lateral, esse Jarro aí tem que estar mais firme, vou te falar uma coisa, esse Jarro aí se encostar, quebra, posse de bola a favor da equipe do Londrina, vai terminar, vai acabar a primeira etapa, aqui no São da Gans Corretivo, obrigado aí a galera aí do Chavante, a torcida jovem, a onda Chavante, muito obrigado mais uma vez pelo carinho, toda hora que na mensagem, no WhatsApp da Alegria, show de bola, terminou, fim de papo, fim de jogo nessa primeira etapa, está tudo igual, zero para o Brasil de pelotas, zero para o Londrina, saída de campo, está tudo na moral aí, David Silva, tudo tranquilo, tudo na moral, Christian, sim, então eu vou fazer o seguinte, vou passar a bola para ele, o catedrático, o cara que mais vende camisa nesse Brasil, você Silvio Fernandes, a bola está com você, é contigo meu amigo, muito bem, Christian Gama, vamos aqui, bater aquele papo, neste intervalo, acaba sendo muito mais vantajoso, para a equipe do Londrina, que sofreu uma perda importantíssima, e não estou dizendo para as qualidades de seu lateral esquerdo, que não estava tendo uma atuação assim ofensiva ou defensiva exemplar, porém, pediu para ser expulso, vimos inclusive, David, a vontade de seu técnico, após o amarelo, após ter acontecido novamente um lance, que já teria justificado o segundo amarelo, a consequente expulsão, e não é que o Jarro foi lá, provocou mesmo, é perceptível isso, a ponto de definitivamente a arbitragem ter visto o lance, e foi obrigada a intervir, e aí sim deu outro amarelo, explicável pelo lance, justificável pelo lance, e esse outro amarelo, transformado no vermelho, na expulsão, faz uma situação extremamente complicada para o Londrina. Brasil, agora, os minutos necessários para jogadores colocarem a cabeça no lugar, e terem o segundo tempo esperado, bem melhor que o primeiro, o gol conquistado. David? Exato, o jogo, assim, ficou, teve horas que estava bastante equilibrado, e teve horas que o Londrina conseguiu atacar, achar o jogo no campo de ataque, tinha hora, tinha momentos do jogo, que a equipe do Brasil de Pelotas estava no ataque, a expulsão ajudou, mas eu percebi que depois da expulsão, o Londrina se defendeu bem melhor do que quando estava com os homens em campo, né, Silvia? Então, com a mais, precisa começar, precisa atacar, porque está jogando em casa, primeira rodada, precisa começar o campeonato bem, e aproveitando que o Londrina está voltando, de uma série C para a série B, e está com um a menos, o Brasil tem que aproveitar essa situação, né, e o Felipe Vieira era para ter sido expulso antes, ele deu uma covelada no Junior Viçosa, ali já era para ser a expulsão, já era para ser a amarela, e consequentemente a expulsão, aí depois ele fez outra falta, que também caberia um amarelo, o juiz não deu, aí nessa daí, na última falta, em cima do Jarro, não deu para não dar o amarelo para ele, e prejudicando a sua equipe, né, porque o Roberto Ponceca, já ia fazendo a substituição, o Carlos Luz já estava no aquecimento para entrar, já estava até na beira do campo, fez o aquecimento, estava na beira do campo para ser substituído, só aguardando a bola sair para entrar, aí foi, e o Felipe Vieira faz isso, bastante exaltado, bastante exaltado, e acabou sendo expulso, mas o Londrina não joga uma partida ruim, não joga, conseguiu atacar, mas o Brasil de Pelotas ataca mais, pressiona mais a saída de bola do Londrina, por estar jogando em casa, e quer sair vitorioso, nessa primeira partida, que quando você vence uma primeira partida, é muito importante para a continuidade da Série B, Silvio. É isso mesmo, vamos então aguardar, como o Londrina fará então para se defender, manter o atual placar, o resultado, o empate, sabemos que pelo lado contrário, o Brasil sim, poderá fazer algumas substituições, vir muito mais ofensivo, obter esse primeiro gol, que já significa a vitória, e aproveitar toda essa vantagem, provocada e admitida por uma irresponsabilidade, um jogador de futebol, deixando todos os seus companheiros, numa situação muito difícil, David Silva. Vamos fazer o seguinte, tomar a nossa aguinha, descansarmos um pouquinho, e devolver a bola lá para os estúdios da Gama Esportiva, de modo que todos os nossos colaboradores também possam participar da nossa transmissão. Xangama, bola isso aí com você. Pensou em emoção? Pensou numa jornada com qualidade, com som limpo, ouvindo o grito da torcida no fundo, e narração empolgante, fazendo você vibrar na hora do gol, como se estivesse na arquibancada? Então, baixe nosso aplicativo, ou ouça pelo aplicativo da Rádios Net. Só procurar Rádio Gama Esportiva, e sinta a emoção da partida ao vivo. O FS Clube é o melhor clube online do planeta. Visite o FS Clube nas redes sociais. FS Clube. Esporte Retro. O passado de presente. Visite o site esportretro.com.br e aproveite o cupom de desconto especial. É só incluir a palavra Gama, e você vai ganhar esse descontão. Esporte Retro. As melhores camisas retrôs do planeta. Encomende já a sua. Pensou em brindes e presentes? Quer estampar? Quer promover? Então, não tem outro. Estamparia Carneiro é a sua melhor opção. Visite o nosso Instagram, arroba Estamparia Carneiro, ou a nossa página no Facebook, Estamparia Carneiro. No Rio de Janeiro, não tem igual. Estamparia Carneiro é satisfação garantida. Borges Joias. Fabricamos alianças e joias em geral. Compramos ouro com o melhor preço do mercado. Borges Joias. Joias com qualidade. Você só encontra aqui, na Borges Joias. Visite o nosso Instagram, arroba Borges Joias. Pintou a fome e o desejo de saborear aquele churrasco no capricho? Não pense duas vezes. Peça no churrasco do frango, o melhor da região. Sabor sem igual. Peça o seu cardápio, através do nosso WhatsApp. 21-9-6456-4712. Churrasco do frango, o melhor de Belfor Roxo. Está na hora de dar um trato no seu cabelo, não é mesmo? Então, agende e compareça na barbearia do Niels. Fica no centro de Belfor Roxo, ao lado da Casa e Vídeo. Tradição faz a diferença. Barbearia Niels, a década, fazendo o melhor para a sua aparência. A Rádio Gama Esportiva agora também no Instagram. Sigam nosso Instagram, arroba Gama Esportiva. Informações, curiosidades, futebol e vários sorteios mensais. Arroba Gama Esportiva no Instagram. Quem não é visto, não é lembrado, certo? Anuncie com a Gama Esportiva e tenha certeza de sucesso. São 27 meses na liderança na região metropolitana do Rio de Janeiro. Uma das rádios webs mais acessada do planeta. Com transmissões ao vivo, todos os dias. Anuncie na Gama Esportiva e tenha certeza do sucesso. Contato 24-999-58-5131. Venha fazer parte da família Gama. Juntos, somos mais fortes! A Lê Bolos Decorado com os melhores bolos doces e salgados da Baixada. Visite a página no Facebook A Lê Bolos Decorado. O orçamento também pelo WhatsApp 21-98-322-8404. A Lê Bolos Decorado Simplesmente Invento. Campeonato Brasileiro com mais emoção e alegria só pode ser na Gama Esportiva, a rádio que mais cresce no Brasil. Gama Esportiva não é hobby, é trabalho. Aqui o mais importante é o ouvinte. Vem conosco e viva a emoção do futebol! Participe da nossa transmissão. Mande seu recado e interaja conosco. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 024-99-58-5131. Você será muito bem-vindo e muito bem-vinda. Rádio Web Gama. Aqui a dedicação faz a diferença. Vem, vem com a Líder. Rádio Web Gama. Campeonato Brasileiro com mais emoção e alegria só pode ser na Gama Esportiva, a rádio que mais cresce no Brasil. Rádio Web Gama. Nosso WhatsApp. DDD 249-99-58-5131. Programa falando de rádio na Gama Esportiva. Apresentação, Cristian Gama. Fiquem ligados aqui na Gama Esportiva. Sempre com uma novidade pra você. Se recordar é viver, a Gama Esportiva quer vivenciar com você. Fute Retro é na Gama Esportiva. Jogos inesquecíveis desde 1945 pra você reviver toda a emoção numa nova narração. Fique atento na nossa programação e veja a nossa agenda de jogos no nosso site oficial. www.radiogamaesportiva.com Fute Retro na Gama Esportiva é pra matar a saudade com alegria. Sim, matar a saudade com alegria. E é com muita alegria e já com muitas saudades do Brasileirão. Então, estamos aqui de volta com uma das primeiras partidas envolvendo o Brasil de Pelotas contra o Londrina. Primeiro tempo movimentadíssimo. Uma partida bastante disputada entre as duas equipes. 0x0 ainda, mas de tão disputadas foram as bolas, foram os lances. O Londrina acabou tendo um de seus jogadores corretamente expulso, Felipe Vieira. Havia cometido uma falta um pouco mais violenta. Havia recebido o cartão aparelo ainda nos primeiros 15 minutos de jogo. Não se satisfez. Vimos até a movimentação no banco de reservas para sua substituição. Porém, não deu tempo. Ele cometeu uma outra infração, recebeu o segundo amarelo e já foi substituído. Cristian Gama, vendo as duas equipes retornando a campo. Imagina-se que o próprio Brasil vai aproveitar essa vantagem numérica e já deve vir para este segundo tempo com alguma substituição, Cristian Gama. Beleza, beleza! Aqui no São da Grande Corretiva, as duas equipes já no campo de jogo. Vai recomeçar a partida, vai começar o segundo tempo. David já está apurando as informações, as possíveis modificações nesse intervalo. Daqui a pouco ele passa para mim. Daqui a pouco a bola vai rolar o segundo tempo. Hoje, sexta-feira, três grandes jogos pela Série B. Está valendo! Está valendo! Vida que segue, bola que rola. Na Gama Esportiva, nós vamos contar essa história. A história recomeça. Aqui no São da Gama Esportiva, é o segundo tempo. O Brasil de Pelotas e o Chavante tem um a mais. Lembrando que no primeiro tempo, o Felipe Vieira foi expulso. Aqui, posse de bola é para a equipe do Brasil, que mexeu, né, David? Exato. Mexeu o Brasil de Pelotas, entrou 17, Christian, saiu 11, Neto. 17, Christian entra, sai 11, Neto, Christian Gama. É, rapaz, entrou o cara que tem nome de craque, hein? Aqui, posse de bola. É a favor da equipe do Brasil. Vai trabalho do bola. Na primeira participação ali do Christian, a bola foi corretada. Afasta a equipe do Londrina. Sai jogando o Piero lá do direito. Erra na saída de bola. Recupera o Brasil. Vai trabalho do lado esquerdo de ataque com a rotufa e do cruzamento. A zaga corretada na pequena área. Afasta ali o Marocondes. Posse de bola é a favor da equipe do Brasil de Pelotas. Aqui no som da gama, esportiva. Emoção e alegria no futebol todo dia. Mais uma vez, obrigado pelo carinho de vocês. Vai para a cobrança lá do Canhoto. Vem ela, vem ela, vem ela. Todo mundo lá na cozinha vai para a cobrança. A equipe do Brasil de Pelotas. Vai para a cobrança. Todo mundo lá dentro da grande área. Agora o Brasil atacando para o lado esquerdo das cabines. O árbitro vai autorizar. Está autorizado. Cobrou a bola. Viajou o primeiro pau. Subiu a zaga ali com o Marocondes. Faz o toque. A bola volta. Entrada grande área. Tem o todo. O Arthur se atrapalhou todo com a bola. O Arthur contra o ataque do Tubarão. Vai trabalhando a bola aqui para o lado direito com o Douglas Santos. Ele tocou mais à frente. Recebeu ali o Safira. Caiu. Falta. É falta em cima do Safira. Ele é um bom jogador, hein? É Arisco. Se movimenta. Tem habilidade. Já saiu jogando ali. Partiu para cima do Romulo. Sofreu a falta. A falta é perigosa aqui na direita. Vai chover na área, hein, David? É perigosa. Vai chover na área. Falta aqui do lado direito. O Safira que deu um corte bonito no Romulo. O Romulo ficou perdido. Não teve que fazer a falta. Ricardo Luiz na cobrança. Olha o Luiz aí, hein? Ele vai para a cobrança. O árbitro vai autorizar. Está preocupado ali o goleiro Matheus Nogueira. Está autorizado. O Luiz cobrou a bola. Já subiu a zaga. Xavante com a ranta de cabeça. Ela sobra para o Jarro. O Jarro lá pelo lado. Cô tentou sair jogando. Saúl jogando errado. Recupera a bola. A equipe do Londrina vai trabalhando na intermediária. Agora pensou educando para o Matheus Bianchi. Ele tentou o chute. A bola escurriu na zaga. Volta para o Xavante. Nossa senhora. Foi dominar ali no meio campo. Erre deu a bola ali. Todo esquisito o Júnior. Posse de bola. É para o Londrina. Vem para o ataque. Faz boa jogada aqui pela direita. Vai cruzar o Thalisson. Cruzou a bola. Viajou. Corrotou ali o jogador que é o Vidal. A bola voltou para o Londrina. Está bela dentro da grande área. Pode dar um gol. Corta na cobrança do Arthur. O Arthur joga pela linha lateral. A lateral a favor da equipe do Londrina. Um abraço para o Paulo Ricardo. 3x0 Brasil de Pelotas. A Kátia Bastos. Kátia, um beijo no coração. Aqui é lateral para a equipe do Londrina. Lá do direito. Cobrou a bola. Viajou no peixinho. Corrotou a zaga. O rebote emendou. Prejuízo para a tia, vizinha aí do estádio. Que espetáculo. A finalização do Ricardo Luz. Olha, essa aí ele acertou o sol falando em Ricardo Luz. Viu, David? Acertou o sol, né? A bola sobrou para ele ali. Ele pegou de primeira, só que a bola subiu, parou fora do estádio. Tiro de meta já cobrado para o Brasil. É, um carro lá ficou com a janela no prejuízo, hein? Podem cobrar dele. Ricardo Luz é o nome. Eu já entreguei. Posse de bola a favor da equipe do Brasil. Começa de novo na zaga. 4 minutos e meio. Fica com a pelota. Domina vem embora. Vai e trabalha ali com o Romulo. O Romulo faz o lançamento. Boa bola recebeu lá de esquerda o Júnior. Está marcado o impedimento. Parou, 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 parou. Está marcado o impedimento. O rapaz lá com cara de traquina, o assistente número 1. Assinalou o impedimento. Nada disso estava valendo. Posse de bola a favor da equipe do Londrina. Atenção, atenção, galera, para a hora certa. Exatos, nesse momento, 17 horas e 8 minutos no horário oficial de Brasília. Atenção, eu aprovo o tempo e placar do jogo para você. FS Clube, informa, tempo e placar. 5 minutos e meio. Jogados já nessa segunda etapa aqui em Pelotas. E o placar da Gama Esportiva vai marrocando. Zero para o Brasil, zero para a Londrina. Por enquanto, tudo igual. Gama Esportiva, futebol todo dia. Futebol todo dia é aqui na Gama Esportiva. Obrigado a você pelo carinho. Obrigado a você pela sua audiência inter-superqualificada. Vem comigo, galera. Vamos juntos. Vamos nessa. Grande Vanderlei, 45 estrelinhas. Ele faz parte dessa nossa história. Faça como o Vanderlei é, galera, no Facebook. É só enviar aquelas estrelinhas que ficam aí embaixo. Muito obrigado por tantíssimo para a Gama Esportiva. Envia estrelinha. A gente manda um recado super especial para você. E você pode enviar um vídeo. Um vídeo, não. Um áudio, né? Um áudio. Envia um áudio. Não é vídeo, tá, galera? Um áudio no WhatsApp. Vinte e quatro nove 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 cinco oito cinco um um três um. Vou repetir. Vinte e quatro nove 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 cinco oito cinco um um três um. Vim o áudio para você. Mandar um abraço para quem você quiser. Hoje é sexta-feira, hein? Você quer mandar um recado para aquela tua namorada que você perturbou ela a semana toda e ficaram de mal? Então, você pode mandar um recado aqui para ela com o seu nome e com a sua cidade. Quer mandar um recado para a Gestrude? Pode enviar para a gente ao vivo um recado para a dona Gestrude, torcedora ouvinte número dois. É o número um é Daniel Barroso. Ouvinte número dois aqui da Gama Esportiva. Fique à vontade. Fale com a gente. Interaja. Venha participar da transmissão. Um abraço aí para a galera. Vem comigo. Vamos junto. Vamos nessa. Bola rolando. Aqui vai trabalhando bola. E aí, equipe do Brasil, cruzamento pavoroso. Silvão! Sete minutos no segundo tempo. O Brasil tem um a mais, mas existe em cruzamentos de qualquer maneira. Bola jogada para dentro da grande área. E se ninguém até na área tem que botar a bola no chão para tentar envolver a equipe do Londrina. Exatamente, Cristian Gama. E vemos a dificuldade que as condições do gramado apresentam, né? Esse toque de bola um pouco mais refinado, um pouco mais técnico. Seria ideal, sim, a jogadas pelas pontas, Cristian Gama, com cruzamentos. Mas não esses cruzamentos que eles partem quase da intermediária e não ali pertinho da linha de fundo, correntes dessas jogadas que eu estou citando até aqui. Londrina se fechou. Está todo ele em seu campo, tentando de todas as formas e até agora conseguindo se defender muito bem. Cristian Gama. Beleza, beleza. Show de bola. Aqui no som da Gama, esporotiva mais uma vez. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela sua audiência. Vem comigo. Vamos junto. Vamos nessa. Aqui é posse de bola. É a favor da equipe do Brasil. Vem para o ataque. Faz a enfia da grande área. Chega primeiro na cobertura, a zaga do Tubarão. Recupera, sai jogando. Oito minutos e meio ao segundo tempo. A equipe do Brasil de Pelotas tem um a mais. Vai para cima, quer a vitória, quer vencer o jogo. Joga em casa, é a estreia da Série B. Vai trabalhando bola com o Cristian. Ele virou até o bola. É lá pelo lado direito, trabalha a bola pelo lado direito. Balançou esse equilíbrio. Voltou, tocou na meiuca. Volta aí o jogador que é o Bruno Matias. Ele emendou. Está indo de que, Gaminho? O Gaminho está rindo aqui de que? Emendada, foi louco. Por que você está rindo, Gaminho? Fala aqui por que você está rindo. É que eu botei um amiguinho meu, o João. O Joãozinho lá para ficar fora do estádio. Eu falei assim, se a bola cair aí, você pega e sai correndo. Aí quando ele chutou longe, eu peguei o diabo. Eu já achei que eu vou ganhar uma bola nova. Por isso, o jogador está indo. Está bom, Gaminho. Está bom. Um chute pavoroso. Assim, o Gaminho vai colecionar. Vai colecionar bolas aqui, viu, David? Exato. Já tem duas aí para colecionar, né? Já tem duas. Mais um chute do Bruno Matias. Horroroso. Para fora do estádio. Vem Londrina, Cristian. É, a Gaminho fica toda empolgada com o brasileiro, né? Já foi se recuperando durante os regionais, né, Gaminho? Chegou o brasileiro, troca, quer participar, né? Seu moleque travesso. Aqui, lateral a favor da equipe do Londrina. Já cobrou a bola, ficou dividida dentro da grande área. Corta a zaga faixa. A bola volta com a equipe do Brasil de Pelotas. Contra-ataque. Chavante, lá do direito, botou na velocidade. Carrinho foi dado em cima do Jahu. A bola saiu. A lateral a favor, a favor da equipe do Brasil. Do Chavante, esse para fazer a cobrança lá do direito. Vem comigo, galera. E tem jogador do Londrina caído, sentindo a leutura do joelho. Consegui identificar quem é? Me parece o Jafira, hein, o David? Ele mesmo, ele está sentindo ali, mas já se levantou. Está mancando bastante. Vamos ver aí como ele vai se sentir no decorrer da partida, Christian. Bacana. Show de bola aqui no Som da Gama. Explorativa mais uma vez. Obrigado pelo carinho de vocês. Vem comigo, vamos juntos, vamos nessa. Emoção e alegria no futebol todo dia. Vem com a gente. Aqui é posse de bola. Novamente a favor da equipe do Londrina. O Londrina domina, tenta fazer... Não, não. O que houve ali? Não houve nada. É só tiro de meta. Tá, tá, Gama. Presta atenção aí. Gaminha que me chamou aqui. Gaminha, pera aí. É só posse de bola a favor da equipe do Londrina. Vai sair para o jogo. Vai entrar a bola no campo defensivo. Tocou aqui pelo lado direito. Fica com a posse de bola. Domina, vem para o jogo na direita. Recebeu ali o Thalisson. Tentou, toque na meia, tocou errado. Recupera a equipe do Xavante. Se livre da marcação. Passa por um, por dois. Boa jogada. Vem na arrancada o Christian. Esse cara é bom de bola. Ele vem avançando. Lá do Canhoto encarou a marcação. Protegeu. Opa, uma cacetada ali no Christian não vai dar não, rapaz. Não, só lateral. Lateral ou falta, ele pode até escolher. Porque teve uma cacetada ali. Vamos ver se ele vai marcar a falta ou se ele vai marcar o lateral aqui no São da Gama Esportiva. Vamos junto, vamos nessa. Ele só deu lateral. Lateral a favor do Brasil para cobrar ali o Arthur. Ele se posiciona. Ele cobrou. É, na meia, recebe novamente aqui na canhota. Fez a tabela. Boa trama com o Paulo Vítor. Dentro do Cruzamento, escanteio. Escanteio para o Brasil, David. Escanteio para o Brasil. Jogada pela esquerda. Tentado o Cruzamento. Desviada. Escanteio é do lado esquerdo. Vai chover ela aí. Quem sabe agora, Christian? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? É, a galera ligada aqui no São da Gama Esportiva. Mais uma vez. Obrigado pelo carinho. Já cobrou. A bola viajou. Dentro da grande área no Cruzamento. Conta de cabeça ali o Lucas Costa. É, esse escanteio é pressão do Xavante. É o Xavante em cima. Escanteio lá pelo lado direito. Vem ela, vem ela. Vai chover na área. Vem ela aí. Lá pela direita. Cobrou com o Routinho. Voltou com o Paulo Vítor. Ele vai cruzar lá do direito. Cruzou. Fechadinho. Corra. Tazaga do Londrina. Afasta. A bola volta novamente para o Brasil. Vai trabalhando bola. Lá na direita. O cruzamento da bola. Viajou a cabeçada. Dentro da grande área. Pipocou. Corra. Tazaga de cabeça ali com o Marroco. O Andres não está valendo mais nada. Está marcado o impedimento. É isso, David. Exato. A bola, o cruzamento veio do lado direito para o Júnior Viçosa. Só que ele estava um pouco à frente. O Bandeirinha acertou. Marcando a posição irregular do atacante do Xavante. Posse de bola para o Londrina, Cristian Gama. Beleza. O Silvão, 13 minutos. É aquela pressão. Mas aí aquela pressão meia bomba. Ela não está 100% pressionando o Brasil. E impressionante que o Londrina também não para de jogar, não. O Londrina não recuou. Ele sai para o jogo, né, Silvão? Exatamente, Cristian Gama. Londrina, de parabéns. Tentando um esforço a mais de todos os seus jogadores. Tanto na questão defensiva. Quanto tentando ainda algumas jogadas no seu ataque. Mas o Brasil está precisando, sim, por dentro de campo. Acredito que em mais substituições. Lá vai ele, Gama. Vem o Brasil lá na direita. Fez o cruzamento. A bola viajou na rasteria. Corre! Tá a zaga do Londrina. O Matheus Bianchi foi jogar a bola para fora. Jogou para trás. Ela saiu a escanteio. A favor do Brasil. É pressão, é pressão, é pressão do Brasil. Vem ela aí, galera. Aqui no som da gama esportiva. Vai para a cobrança. É, vai cobrar a equipe do Brasil de pelotas. Lá pelo lado direito. O árbitro vai autorizar. Tá autorizado. Cobrou. Fechadinho! Nas mãos do goleiro César. Segurou, não soltou. Deixa eu dar uma passada aqui na enquete, né? Enquete da ganha esportiva. Olha, 47% dos votos acreditam que dá Brasil. 21% empate. 32% Londrina. Pode continuar participando aqui no Facebook da Alegria. Emoção é todo dia. Campeonato Brasileiro Série B. Hoje são três jogos para você. Às sete da noite tem a estreia do Bugri. O Guarani contra o Vitória. Ao vivo na velocidade dele, meu amigo Enrique Canelo. Às 21h30. Ele, não sou eu que estou falando. Ele vai estar aqui mesmo. Enrique Magine conta a história do jogo para a estreia de Vila Nova. E bota fogo o glorioso. Aqui vem o Londrina, vai trabalhando no campo ofensivo. Foi puxado, agarrado. É falta. Parou, parou, parou. É falta, é falta, é falta a favor da equipe do Londrina. É uma falta perigosa, hein, David? Uma falta perigosa. O Salatiel recebeu ali, fez o pivô. O zagueiro derrubou. Falta para o Londrina. É perigosa. É ali quase perto da grande área ali da Beniarua. É intermediária de ataque, né? Quem sabe agora, Christian? Quem sabe agora, quem sabe agora, aqui no São da Gama Explorativa. Obrigado a você pelo carinho, obrigado a você pela sua audiência. Vai para a cobrança a equipe do Londrina. O Arrobetro vai autorizar. É um lance muito, muito perigoso. Atenção, galera. Vai para a cobrança. A equipe do Londrina está por ali. O Zafira está por ali, se não me engano, o Lucas Costa. Está autorizado. Bateu a bola de giro dentro da grande área. Nesse perigoso giro, vai pintar o gol. Colocou. Defendeu o goleiro. Soltou, está sendo goleiro. Ela vai entrar. Tira a zaga. Xavante. O Londrina perde a melhor oportunidade do jogo. O Douglas Santos bateu. E a bola estava entrando, mas a zaga corrotou. Meteu-lhe uma bicuda. Tirou o jogo pela linha lateral, pelo lado direito. Ufa, ufa. Quase, quase. É lateral. Já cobrado a bola. Viajou. A zaga cortou de cabeça. E mandou para fora. Para fora, na batida do Matheus de Bianchi. Ela saiu. Sufoco, hein, David? Sufoco. Cobrança de lateral para a área. A zaga tirou. Sobrou para o Matheus na entrada da área. Ele chutou. Ele chutou. Estou chutar colocado ali. Só que a bola subiu um pouco. Passou perto do gol. Quase o Londrina abre o placar. Christian Gama. Por muito pouco, o Londrina, com menos um, vai assustando. Vai trabalhando bola. Recebeu. É, a equipe do Brasil de Pelopas fez o cruzamento. De novo. Rapaz, tem alguma coisa errada ali na zaga do Londrina. Os caras jogam para frente e a bola vai para trás. É outro escanteio para o Brasil, David. É outro escanteio. Mais uma vez, o Matheus, né? É, que tentou colocar essa bola para frente e acabou indo para trás. Esse escanteio já cobrado, ensaiado, Christian Gama. Já cobrou. A bola viajou para fora. Direto para fora na tentativa ali do Vidal. Ele fez o cruzamento pavoroso. A bola saiu. Só tirou de meta para o Londrina. Vem comigo, galera. Dezoito minutos jogados. É o segundo tempo aqui no Sondagan Esportiva. Muito obrigado a você pelo seu carinho. Muito obrigado a você pela sua audiência. Vamos juntos, vamos nessa. É posse de bola a favor da equipe do Brasil de Pelotas. Fica com a posse de bola. Enverreteu. Nossa. A enverretida do Vidal aqui para a canhota, para o Arroto. O Arroto nem olhou para o rosto do Vidal, né? Ele nem quis olhar, né? Só balançou a cabeça. É, lateral a favor do Londrina para fazer a cobrança. É, posse de bola aqui pelo lado direito. Dezenove minutos. Silvão, Londrina com um a menos, está pressionando também, está saindo para o jogo, está assustando, está tudo aberto. Nem parece ter um a menos, hein, Silvão? Realmente não parece que tem um jogador a menos. E por quê? Porque o Brasil não consegue fazer as triangulações com a bola, Christian Gama. Está faltando, sim, qualidade. É mais do que o momento de mexer no time, fazer substituições. Realmente, esses 11 que começaram a partida, já houve uma primeira substituição. Não estão entendendo nem o momento do jogo, nem aquilo que seu técnico pediu com bastante insistência no vestiário. Se contém na hora, assim, Christian Gama, o Londrina é capaz de abrir o pacato. Pois é, pa, pois é. Aqui vem Londrina de novo. É, pelo lado direito, a bola viajou para dentro da grande área. Corta a zaga. Afasta ali com a Ruto. É, pressão do Londrina. Ela só saiu pela linha de fundo. É escanteio para o Tubarão cobrar. Tubarão com menos um, cara. Vem ela aí. Vai chover na área. 20 minutos e meio. Vai para a cobrança. Equipe do Tubarão. Vai chover na área. É lance perigoso. Está autorizado. Vai cobrar ali. O Luz cobrou. A bola viajou. Subiu a zaga. Corre, está de cabeça. Ela sobra, então, para o Christian. O Christian trabalha a bola lá do direito. Ele protegeu. Tenta o passe. A bola é desviada. Volta para o Jarro. O Jarro domina lá da direita. Bota a velocidade. Passa. Deu passagem. Levou o pontapé. Vai ter que dar cartão. Ele levou o pontapé. Vai sujar. Vai pintar cartão amarelo aí, David. Camisa 7 Safira do Londrina. Deu uma por baixo ali do Jarro. Ele caiu. Cartão amarelo. Perdeu até a chuteira ali. Cartão amarelo para o Camisa 7 Safira. Sujou aqui no Sondagão. O Esportivo, mais uma vez, obrigado pelo carinho de vocês. Vem comigo. Vamos junto. Vamos nessa. Aqui é posse de bola. Mais uma vez. A favor da equipe do Brasil de Pelotas. Vai trabalhando bola. Recebeu. Aqui a equipe do Brasil lá do Canhoto. Dominou. Vai fazer o cruzamento. Não cruzou. Corrutou ali. O Arantua balançou. A bola viajou. Cara, vou te falar uma coisa. Eu vou cornetar porque o Gameta aqui está coçando a cabeça. Tu quer cornetar, Gameta? Corre neta, Gameta. Oh, 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 oh. Eu não aguento a especial crujando assim, não. Os caras crujam. Se é para crujar assim, então cruza para... Cruja, é. Oh, oh, oh. Então cruza para fora do estádio. Caiu, pega a bola para mim. Os caras crujam tudo errado. Saudades, Gaminha. Que bom ouvir a sua voz. Não esqueça. É importante jogar futebol, mas primeiro tomar os cuidados necessários. Estudar bastante, hein, Gaminha. Coisa que o técnico das duas equipes vão precisar bastante nesta tarde ainda. Legal, legal. Fica na sua aí, cara. Vou para o jogo. Aqui, tiro de meta a favor da equipe do Londrina. Ah, zero a zero, zero a zero. Emoção e alegria no futebol todo dia. Ai, meu pai, acabou a férias de Gaminha. Estou ferrado, meu Deus do céu. Oh, tia Sueli já prepara três hambúrgueres, quatro cachorros quentes. Quem falou que está com fome? Posse de bola a favor da equipe do Londrina. O quê? Não, a tia Rê agora não faz mais pizza de abobrinha, não. Porque a dona Zestruz ganhou uma amiguinha, viu? O Gaminha Zestruz não deixa, não. Posse de bola a favor da equipe do Londrina. Vai trabalhando na meiuca, vem no contra-ataque. Bola lá na canhota. É lance perigoso, fez o cruzamento. A bola viaja, segundo, pau para fora. Tiro de meta para o Brasil, que parece que mexeu. É isso, David? É isso mesmo. O Brasil de Pelotas mexe. Entra 16, Fabrício. E sai 10, Paulo Vitor. Entra 19, Ramon. E sai 9, Júnior. Repetindo, 16, Fabrício entra. Sai 10, Paulo Vitor. Entra 19, Ramon. E sai 9, Júnior Viçosa. Vem cá. O Júnior, que era a esperança de gol. Eu vi aqui, né? Aliás, tem tela no nosso site. Bem legal, né? É... Uma... Uma prévia, vamos botar assim, né? Da Série B, né? Segundo alguma coisa. Cara, esse Júnior era o destaque. Não jogou nada. Eu não vi ele tocar na bola. Pode ser até que se a gente fora de forma. Mas vem o Brasil. Vai trabalhando, quem sabe agora. Recebeu na interromediária. Faz um giro pra pintar o gol. Caiu, foi derrubado. Falta! É falta em cima do Fabrício. Na entrada da meia lua. Lance perigosíssimo. A favor do Xavante. Aos 24 minutos do segundo tempo. É uma falta extremamente perigosa, David. É perigosa. É quase na entrada da área ali. Tomou o cartão amarelo. 5G-an do Londrina por fazer essa falta. Falta muito perigosa. Quem sabe agora, Christian? Quem sabe, quem sabe, quem sabe agora. Pode pintar o gol do Xavante. Toda a galera ligada, sintonizada. Aqui no som da Ganspor Rativa. Todo mundo ligadaço aqui conosco. Pode pintar o primeiro gol do jogo. 25, pode pintar o primeiro gol do Campeonato Brasileiro da Série B. 25 jogados. A falta na entrada da grande área. Vamos ver quem vai para a cobrança. Tem 3 na bola ali. Tá o Bruno Matias. Tá o Camisa 4, o Ícaro. Vamos ver quem vai para a cobrança. É do lado da meia lua. Pelo lado direito, o óbito vai autorizar. 25 de bola rolando. Vai para a cobrança. Atenção, galera. Expectativa colocou pra fora! Uma bomba na rasteirinha do Ícaro. A bola saiu cruzada. Saiu do lado do poste direito. Ufa, ufa, David. Ufa, ufa. O Ícaro bateu o rasteiro forte no canto direito do goleiro César. E aí, quase ali, o goleiro pulou na bola. Mas a bola acabou passando em frente ao gol. Quase o Brasil de Pelotas faz o primeiro, Cristian Gama. Por muito pouco. Agora a Londrina que vai mexer, né? Tá entrando ali o Caprini. É isso? Exato. Entrando 17, Caprini. Saindo 7, Safira. Caprini 17. Entra, sai 7, Safira. É, aqui 0x0, o Silvão 26 tá tudo aberto. É um bom jogo, é movimentado. Falta o gol, né, Silvão? Cristian Gama, é o que está faltando. Por incrível que pareça, Londrina teve chances concretas e reais mesmo com o A-. E aí, Brasil, já feitas as substituições, percebemos que alguns jogadores que entraram já fizeram em poucos minutos mais do que alguns que saíram. Está aí o Londrina ainda tentando o ataque, Cristian Gama. É, vem Londrina aqui pela direita, balançou o esqueleto, plano para o outro, o Thalisson perdeu a bola agora contra o ataque da equipe do Brasil. Domina, vem embora. Vai avançando lá com o Jarro. O Jarro dominou, botou na frente. A bola ficou na dividida. Sai lateral, o jogo pega fogo. Agora com o 27, está jogão de bola. Muito obrigado a você, galera, aqui no São da Gama Esporotiva. Vamos junto, vamos nessa. É, posse o bola a favor da equipe do Londrina. Lateral, lá pelo lado do Canhoto. Já fez a cobrança, a bola viajou na tentativa ali do jogador, que é o Jean Henrique. A bola ficou fácil na zaga do Brasil. O Brasil domina a bola, vem para o jogo. Vem com a gente aqui no São da Gama Esporotiva. Vai trabalhando a bola. Recipendeu, domina, toca a bola lá pelo lado direito. Recebeu pela direita, fica com a posse de bola. Volta novamente a favor da equipe do Brasil. Jogo paralisado. Tem alguém do Londrina caído. Está fazendo cera ou realmente está sentindo? Quem é? Já identificou aí, David? Enquanto não consegui identificar, mas me parece que é o Salatiel ali. Aparentemente é ele ou é o Douglas Santos, Christian. Está caído, sentiu alguma câimbra ali. O jogador já vem atender ele. Médicos já entram em campo para o atendimento do jogador do Londrina. É o Douglas Santos. Douglas Santos. É, aqui no São da Gama Esporotiva vai ter modificações já já na equipe do Londrina. Vem com a gente, galera. Vai sair ali com a maca móvel. O tempo vai passando. A galera fica com o coração acelerado. É a estreia Série B. Manda uma Série B que promete ser a mais competitiva. A mais difícil. A mais emocionante e empolgante dos últimos tempos. É, temos cinco campeões brasileiros na Série B. Porque é mais do quê, meu amigo? São só quatro vagas. Aí sem falar nos tradicionais. Nas tradicionais equipes como o Brasil e Londrina, por exemplo. Aqui vem trabalhando a equipe do Brasil. Pelo lado do canhoto. A bola volta a enrolar. O Arthur dominou com o braço. O Arthur. Ai, Arthur. Posse de bola para a equipe do Tubarão. Aqui no São da Gama Esporotiva. Vem comigo, galera. É emoção e alegria futebol todo dia. Posse de bola a favor da equipe do Londrina. Vai meter-lhe a bicuda. Mete-lhe uma bicuda. A bola viaja no campo de ataque. O Londrina também não desiste do jogo. Bom jogo do Londrina. A bola ficou na dividida. O Londrina tem um a menos desde os vinte... Acho que é vinte e um desse... Do primeiro tempo, hein? Aqui vem o Brasil. Vai no contra-ataque. A enfiada de bola lá do direito. Recebeu, dominou, balançou. Tentou o toque. Tocou na direita para o Vidal. O Vidal domina. Fica com a posse de bola. Balança o esqueleto. Para um lado para o outro. Vai trabalhando bola. Voltou e entrou na grande área. E vendou para fora. O Fabrício virou. A bola subiu e saiu. David, ufa, ufa, hein? Ufa, ufa. Mais uma chegada ali do Chavante. O Fabrício recebeu. Virou, bateu. A bola subiu um pouco. O fio de média para o Londrina. Quase o jogador de faz o primeiro. O Cristian Gamar. Silvão, jogo paralisado. O jogador do Londrina caído. E agora, Silvão, essa reta final é um jogo que pode acontecer qualquer coisa. Nos dois lados, né, Silvão? Mesmo o Londrina com menos um. Incrível que pareça. Sabemos que o Londrina ainda tem algumas mexidas para fazer. Talvez retirando jogadores mais cansados. Mantendo esse resultado atual que ficou muito mais interessante para o lado do Londrina do que do Brasil. Mas, Cristian Gamar, realmente há muita falta de criatividade na equipe do Brasil no meio de campo. Seus laterais até apoiam, mas não conseguem fazer um único cruzamento que justifique o salário que não... Nós sabemos todos que não são tão baixos assim. Afinal de contas, uma Série B do Brasileirão. E, Cristian Gamar, uma Série B muito intensa, muito disputada. Fala para o Gaminha que o Colô está de volta. As bolachas estão garantidas. É, já está rindo aqui de orelha a orelha, viu? O que, Gaminha? Fala o que é? É, mas vai mandar a bolachada que é por causa da arca. É, mas aquele com a bolacha nova. Tá bom. Vem aí, equipe do Londrina vai trabalhando bola. Lance perigoso rolou a entrada da grande hora. Corta a zaga do Brasil, afasta. Vem com a gente aqui no som da gama. Esse povo ativa muito mais emoção, alegria, futebol todo dia. É, 31. Silvão, qual a solução aqui? Olha, até pergunta aqui, olha, do Marco Aurélio. Gostaria de saber do Silvio Fernandes, o catedrático. Marco Aurélio, sabe de onde, Silvão? Belém do Pará. E ele quer saber, o catedrático, por favor, me ajude. Estou na torcida pelo Brasil. Qual a saída? Ele pergunta. Qual a saída? De novo, o meio de campo precisa ter muito mais o domínio, o controle da partida. Fazer aquela alternância de lances pela direita, pela esquerda. Algumas bolas em profundidade para o centroavante. Até o momento, nós não vimos absolutamente nada disso. Minha esperança, foram as substituições, demoraram muito para acontecer. E o Londrina se defende muito bem, com muita qualidade. Se ambas as equipes estivessem com seus 11 jogadores, olha, eu acreditaria até no Londrina, apesar de estar jogando fora de casa, o gramado bastante molhado. Do Cristian Gamã. Pois é, pois é. Aqui na grande corretiva é posse de bola para o Londrina. 33, a galera está ansiosa, a galera está nervosa, gente. Vai fazer a cobrança o Londrina. A galera do Xavante, grande abraço a toda a galera lá do Belém do Pará. Vem o Londrina, a bola viajou. A bola foi corretada, fica na zaga. Ela volta novamente a favor da equipe do Londrina. Lá do direito, vai levar para a linha de fundo. Vai cruzar! Escanteio para o Londrina. Agora até o Marcondes estava dando um de lateral. Vem ela aí, o Londrina não desistiu do jogo, com um a menos. Foi para cima, escanteio, David. É escanteio, o Marcondes zagueiro veio parar aqui na ponta direita. Fez a jogada, a zaga tirou, escanteio do lado direito. Para o Londrina, vai chover ela e com isso aí. Vai chover, está autorizado, cobrou o rasteirinho, corta a zaga, a bola afasta. Ela volta novamente a favor da equipe do Londrina. Vai trabalhando, bola pelo lado direito. Recebeu do menudo, um trato, volta novamente no campo de defesa. Recua a bola, a equipe do Londrina recuando para o goleiro César. O César fica com a posse de bola. Balança, fica com a bola. Vai trabalhando, bola. Vem novamente a equipe do Londrina. Londrina domina, vem para o jogo aqui no Sondagão Esportiva. Obrigado mais uma vez pelo seu carinho. A audiência de vocês. Chamou, falou. Mudança no Londrina. Entrou 18 Thiago Orobó, saiu 9 Salatiel. Entrou 14 Tarique, saiu 5 Jean. Entrou 13 Augusto, saiu 2 Thalisson. Repetindo, entrou 18 Thiago Orobó, saiu 9 Salatiel. Entrou 14 Tarique, saiu 5 Jean. Entrou 13 Augusto, saiu 2 Thalisson. Legal, bacana, show de bola. Aqui no Sondagama Esportiva, mais uma vez. Obrigado pelo carinho de vocês. Emoção, alegria, futebol todo dia. Vai mexer, deixa eu confirmar aqui. Vou pedir o David para você confirmar, porque falhou aqui. O Gamê roubou minha caneta. Repete, por favor. Entra 18 Thiago Orobó, sai 9 Salatiel. Entra 14 Tarique e sai 5 Jean. Entra 13 Augusto e sai 2 Thalisson. É, continua. Vamos lá. Agora vai aqui. Mas eu vejo por aqui. Pode deixar. Valeu, David. Aí a bola volta a rolar aqui no Sondagama Esportiva. Então, entrou o Orobó, né? O 18, né? Isso. Tá. Entrou o Orobó número 18. E entrou o Bochete com a número 14. Se eu posto aqui, vou passar para a galera. O Bochete com a número 14. E o Augusto com a 13. É isso? 14 Tarique entrou e entrou e entrou o 3 Augusto. Beleza. Valeu, valeu. Muito obrigado. Show de bola, galera. Aqui a posse de bola para a equipe do Londrina. O Londrina tem a posse de bola. Vai sair para o jogo. Vai trabalhando bola. É aqui pelo lado direito. Fica com a pelota. Domingo balançou esse equilíbrio. Vem com a gente aqui no Sondagama Esportiva. É posse de bola a favor da equipe do Londrina. Faz a enfiada. Corta a zaga. A faz está tirando ali de qualquer maneira. Emoção, alegria, futebol todo dia. Vem comigo. Vamos juntos. Vamos nessa. Obrigado a você pelo carinho. Obrigado a você pela sua audiência. É lateral para a equipe do Londrina. Tudo pode acontecer. 36 minutos. Jogaçou aqui nessa reta final. Zero a zero. Mas é um jogo movimentadíssimo. Movimentadíssimo. Aqui na gama esportiva. Obrigado a você pelo carinho. Obrigado a você pela sua audiência. É posse de bola a favor da equipe do Londrina. Já cobrou a bola. Viajou para dentro da grande era. Com a reta zaga. Ela fica com o Christian. Tentou botar velocidade no contra-ataque. Foi derrubada. É falta. É falta a favor. Da equipe do Brasil de Pelotas. Matou o contra-ataque. Jogo paralisado. Show de bola. Aqui na gama esportiva. Emoção e alegria. No futebol todo dia. É posse de bola. A favor do Brasil. O Brasil começa tudo de novo. Vai trabalhando bola. Recebeu no meio campo. Vem para o jogo. Vem para o jogo. Vai trabalhando bola. É a equipe do Brasil de Pelotas. O Brasil fica com a posse de bola. Toca na miúca. Recebe na devolução. Volta a bola. Vai enverrete. Enverreteu bola. É lá do direito. Vai cruzar. Cruzou na rasteirinha. Vai pintar o gol do Xavante. Colocou. A bola não entrou na rebatida. Rodina em cima da linha. Perde uma excelente oportunidade. A equipe do Xavante. Em cima da linha. A bola estava entrando. A zaga. O zagueiro Lucas Costa afastou na finalização do Ícaro. Impressionante. Essa bola não tem entrado. David. Impressionante. Primeiro cruzamento veio. Na dividida ali o Ramon tentou chutar. A bola pegou desvio ali no goleiro. Sobrou lá para o ícone. Ele bateu. Bateu. Aí a bola. O zagueiro do Londrina. Salvou em cima da linha. Evitando o gol do Xavante. E falando em Xavante mudou também. Entrou 18. Gabriel Terra. E saiu 8. Bruno Matias. Entrou 21. Kev e saiu 6. Arthur. 18. Gabriel Terra. Entra. Sai 8. Bruno Matias. 21. Kev entra. Sai Arthur. É rapaz. Silvão. A bola teimosa. A bolinha teimosa. Ela não quer entrar. Então deixa eu só confirmar. Então entrou o Terra com a 18. Terra. Terra com a 18. Terra com a 18. E o Kayser com a 21. É isso? Isso. Beleza. Ô bolinha que não quer entrar. Meu amigo catedrático. Silvio Fernandes. Cristian Gama. Quase 40 minutos da segunda etapa. Para termos a sua narração. Do lance mais perigoso. Por parte do Brasil. De pelotas. As substituições começam a dar resultado. Cristian Gama. Por que demorar tanto. Se esses jogadores. Já disse. Os 11 escalados. Originalmente. Não estavam conseguindo jogar contra 10 do Londrina. Cristian Gama. Lá vai a bola para a área. Vem. Ela saiu. O goleiro do Londrina. Catou. Segurou. Ufa. 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 Cruza muito bem. O goleiro do César do Londrina. Saiu. Segurou ela. Para sair jogando em pé de calma. A sua equipe. Cristian Gama. Legal. Vamos junto. Vamos nessa aqui. Noção da Gama. Exporrativa. Vem com a gente. Vamos aqui. Com a série B. Daqui a pouco tem Guarani. Vitória. Noção da Gama. Exporrativa. Mais uma vez. Obrigado pelo carinho de vocês. Vai trabalhando bola. Vem novamente a equipe do Brasil. Vai cruzar. Cruzou. A bola viajou. Toque de cabeça. Vai pintar o golpe. Cobertura. Defendeu. Socorro. Sobrou. Emendou. E para fora. Para fora. Perdeu o Fabrício. O cruzamento pelo lado direito. Testou o Kersley. O goleiro socou. A bola sobrou para o Fabrício. Na área. Ele dominou. Emendou de direita. Por cima do gol. O David. Cruzamento. Veio do lado direito. Por o Kersley. Cabeçou de cobertura. O goleiro César fez a defesa. Tirando. Sobrou do lado direito. O Gabriel pegou. Chutou. Tentou ali. Mas pegou muito baixo na bola. A bola acabou subindo um pouco. O Chavan. Chegou mais uma vez. Cristiano. É. Aqui no São da Gama. Esporrativa. Mais uma vez. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Vamos junto. Vamos nessa. Aqui no São da Gama. Esporrativa. Vamos juntos. É. Jogão aqui nesse finalzinho. Vai trabalhando bola. Que enfiada para o Christian. Ele vai fazer. Ele colocou. Defendeu. O goleiro César. Defesaço do destaque do jogo. Agora o goleiro César. O Christian entrou. Ele tentou tirar do goleiro. Bateu no canto. E o goleiro catou. Esperou a finalização para pular. Ufa. Ufa. Cara. Jogão. 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 Nesse final. 42. Pressão do Brasil. Vai trabalhando bola. Volta novamente. Equipe chavante lá do canhoto. Domina. Vem embora. Vem com o Romulo. Ele dominou. Faz a enfiada de bola para dentro da grande. Área para fora. Por cima do gol. A bola subiu e saiu. Ufa. 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 E o Christian perdeu uma grande oportunidade. Demorou muito ali para chutar. O goleiro esperou até o último momento. Adivinhou o canto. Acertou. Fez uma grande defesa. Evitando o gol do chavante. E logo na sequência. Cruzamento todo errado ali. O chavante está em cima. Nesse finalzinho. Finalzinho. Vai ter. Lúmina 43. Vem comigo aqui no som da gama. Explorativa. Mais uma vez. Obrigado pelo carinho de vocês. Emoção e alegria no futebol todo dia. Vamos juntos. Vamos nessa. Aqui no som da gama. Explorativa. Posse. Bola para a equipe do Londrina. Agora não tem muita pressa. Não tem muita pressa para fazer a cobrança. Vai cobrar a equipe do Londrina na Miúca. Tentou fazer uma enfiada de bola por elevação. Corre. Tazaga do Brasil. Ela fica no bate e rebate. Volta novamente. É a favor da equipe do Brasil. Tentou enverter a bola lá na canhota. 43. Já já vai ter que eliminar. Vai acabar o jogo. Mas vem novamente o Brasil. Lá do direito. Vai trabalhando a bola. Balança o esqueleto. Tentou fazer o cruzamento. Corre. Tazaga de cabeça ali com o Lucas Costa. A bola é afastada. Tira dali de qualquer maneira. Zero a zero. 44 lateral para a equipe do Londrina. Ainda tudo pode acontecer, hein, Silvão? Vamos junto. Vamos nessa. Aqui no São da Gama Esportiva, mais uma vez. Obrigado pelo carinho de vocês. Já já. Já já. Você vai acompanhar todas as emoções aqui de Guarani. Guarani e vitória. Guarani e vitória. Emoção e alegria. Futebol todo dia. Vamos junto. Vamos nessa. Aqui é posse de bola. É a favor do Brasil. O Brasil fez o cruzamento. Toque de cabeça. Cabeçada. Defesaça do goleiro do Londrina. Defesaça do goleiro César. Ele catou, segurou, não soltou. Ufa, ufa. Na pressão. Na pressão. Quase, quase. Vem comigo, galera. A bola volta novamente para a equipe do Brasil. Faz a enfiada de bola. Cinco minutos. Já cresce. Uma bola viajou. Corrotou a zaga. Ela volta. Recebeu. Entrada grande. Ela tentou o giro. Corta. Faz. Faz. Tira dali. Posse de bola a favor do Londrina. Na emoção. Na alegria. No futebol todo dia. Vem comigo. Vamos junto. Vamos nessa. Zero a zero. Vamos ter cinco minutos. Já cresce. Minha falta. Do jogador do Brasil. Em cima do jogador do Londrina. Jogo paralisado. Aqui na gama esportiva. Mais uma vez. Obrigado pelo carinho de vocês. Aqui no som da gama esportiva. Na emoção do futebol todo dia. Vem comigo, galera. É que é posse de bola. A favor. A favor da equipe. A favor da equipe do Londrina. Para fazer a cobrança. É posse. Bola para o Londrina cobrar. Vai fazer a cobrança. Aqui no campo defensivo. Mete uma bicuda. Joga a bola para dentro da cozinha. Ela fica novamente na dividida. Volta a bola novamente para a equipe do Brasil. O Brasil vai trabalhar. Vamos com você. Vem para o jogo. Vai trabalhar da equipe do Brasil. Agora no campo defensivo. Ela volta. Fica na dividida. Valeu, Silvão. Valeu, David. A bola volta novamente para o Brasil. Volta a bola agora aqui pelo lado direito. Domina. Dá um trato. Volta no grande círculo. É pressão total. Vamos ter cinco minutos. Já crescemos. Que jogo nesse final. A galera está com o coração na mão. Volta a bola. O César está pegando tudo, cara. Vai entrar. Bola do bola. A equipe do Brasil lá do direito. Vá para dentro de fundo. Balança. Isso. O equilíbrio por lá. O jogador que é o Vidal. Ele tentou cruzar. Não cruzou. Tocou atrás. Vai entrar. Bola. É com o Ramão. Ele tocou mais atrás. O Brasil tem um a mais. Vai fazer o cruzamento. Não cruzou. Voltou a bola. Rolou. E na entrada da grande área. Para o Jarro. Volta novamente lá do direito. Outro cruzamento. Cruzou. Rasteirinho. Corta. Zaga do Tubarão. Afasta. Vem o Brasil de novo. 47. Ele prometeu cinco. Vai cruzar. Cruzou o Vidal. A bola viajou. Matou no peito. De bicicleta. Para fora. Na bicicleta do Ramão. David. Na bicicleta do Ramão. Cruzamento verde. Matou no peito. Colocou na bicicleta. Com a perna direita. Passou por cima do gol. O Xavante. Veio para cima. Nem se pinziu. Está quase no final. Está acabando já. O jogo está 0 a 0. Cristiano. É. Show de bola. Tiro de meta. Para o Londrina. Crack do jogo. 48. Silvão. Nenhuma dúvida. César. Goleiro do Londrina. César. César. Primeiro voto. Primeiro voto. César. Daqui a pouco eu chamo o David. Porque vem o Brasil de novo. Emociona esse final. Jogão de bola. Vai trabalhando pelo lado direito. Eu estou aqui de cabeça. Ela fica na dividida. Falta para o Brasil. Na minhuca. Sete da noite. Daqui a pouquinho. Tem Guarani. Vitória. Tem mais Série B. Aqui está 0 a 0. Vem o Brasil com pressa. Rolo bola. É na direção do Cristiano. Ele dominou. Balançou o esqueleto. Cortou para o chute. Vai avançando. Bateu cruzado. Para fora. Pela linha de fundo. É só tiro de meta, David. Só tiro de meta. Mais uma vez com o Cristiano. Ele dominou a linha. Entrou na grande área. Do lado direito. Bateu cruzado. A bola foi saindo. Tiro de meta para o Londrina. Cristiano Gama. Tiro de meta. Tiro de meta. Emoção. Alegria. Futebol todo dia. É aqui com a Gão Esportiva. Vamos juntos. Vamos nessa, galera. Aqui tem emoção. É posse de bola a favor do Londrina. Tiro de meta para cobrar. O Londrina não tem muita pressa, né? Esse que é o detalhe. Não tem muita pressa ali o Londrina. Vamos juntos. É, galera. É que é posse de bola a favor da equipe do Londrina que vem para o contra-ataque. Enfiado a de bola lá do direito. Vai para além de fundo. Ganhou o escanteio. Rapaz, o jogo está muito aberto. Tudo pode acontecer. Martelou, martelou. Bola em cima da linha. Tudo, tudo isso aconteceu no ataque do Brasil. Agora vem o Londrina numa escapada. Tem um escanteio para cobrar. Esse escanteio a favor do Londrina, do Tubarão lá do direito. Vem ela aí. Vem ela aí. Vai fazer a cobrança. A equipe do Londrina. É todo mundo lá dentro da grande área. Vai chover na área. Emoção, alegria. Futebol todo dia. Vai fazer a cobrança. É o Londrina ajeitando com carinho. Lá do canhoto. Vai para a cobrança. Atenção. Está autorizado. Cobrou a bola. Viajeou. Subiu. A zaga. Acorda de cabeça. Ela volta. É novamente para a equipe do Londrina. Vai trabalhando bola. É na meiuca. Recebeu no meio campo. Dominou. Deu um trato por ali. O Augusto tentou sair jogando. Tocou errado. Vem o Brasil no contra-ataque. Errou no passo. Vai terminar. Vai terminar. Terminou. Fim de papo. Fim de jogo. Eu também fico com o goleiro César. Sem dúvida nenhuma. 0 para a equipe do Brasil. 0 para o Londrina. Meu amigo Silvio Ferranjo. Passa a bola para você. Porque daqui a pouco tem Guarani e Vitória. Aquele análise final aí com o David Silvão. 0 a 0 aqui no jogo de abertura da Série B. 0 a 0. Cristian Gama. Queridos ouvintes da Rádio Gama Esportiva. Não significa que as duas equipes não tentassem chegar ao gol adversário. Escolhemos o goleiro do Londrina como o melhor em campo. Justificando então que o Brasil de pelotas tem boas jogadas pelos lados. Chutes de fora da área. Mas encontraram sim o goleiro César do Londrina. muito bem preparado. Numa tarde, comecinho de noite. Ele bastante inspirado. Evitando então a abertura do placar. O Londrina com jogador a menos. Desde o primeiro tempo. Realizou uma partida muito segura. Apesar disso que estamos falando. De seu goleiro ser considerado o melhor em campo. Afinal de contas, estavam com um companheiro a menos para ajudá-los. Ainda criaram jogadas de perigo para o gol do Brasil. A card 0 a 0. David, mais uma partida muito boa de ser acompanhada, David. Muito boa de ser acompanhada. Não foi um jogo tão truncado assim, eu diria. Teve seus momentos bons e seus momentos ruins. A gente percebeu que o Brasil de pelotas tentava sempre os cruzamentos. Tanto pelo lado esquerdo, tanto pelo lado direito de campo. E não funcionava. O Brasil de pelotas não tinha outra jogada para fazer. Nas cobranças de escanteio, Silvio, eram todas ensaiadas. Raramente a gente via o Brasil colocando essa bola na área direto. E não funcionava também essa ensaiada no escanteio. Bola curta, aí esse movimento lá tem cruzamento. Mas sempre dava errado. O Londrina. O que a gente pode falar do Londrina que jogou com a menos. Voltou para a segunda etapa disposto a tentar algo nesse jogo. Tentar sair com a vitória. E quase conseguiu. Teve uns ataques bons. Quase fez o gol com o Douglas Santos. Quando aquela bola sobrou para ele. O goleiro fez a defesa saindo. Então o Londrina não se fechou. Não se fechou. A gente imaginava. Atacou a menos. Vamos esperar o Londrina. O Londrina vai esperar o Brasil. E vai sair para o contra-ataque. Ele fez os dois. Ele esperou o Londrina. Saiu para o contra-ataque. E também atacou. E o Brasil Pelotas sai com um empate amargo para mim, Silvio. E o Londrina um ponto heróico conquistado. Muito bem conquistado nessa primeira rodada de Série B, Silvio. Perfeita análise. Sem dúvida alguma. Brasil de Pelotas um ponto perdido. que, como sabemos pela dificuldade que será esta Série B, pode sim fazer muita falta. Lá para setembro, lá para outubro, lá para novembro. Vamos aguardar, mas não tirarei aqui da minha memória. Vamos recordar muito bem disso. Pois, partida de abertura, sabemos o nervosismo, aquele jogo inicial. As duas equipes demonstraram isso. Nervosismo, principalmente, por parte de um jogador do Londrina, que acabou expulso. Mostrando também, David, que essa equipe do Londrina é muito bem treinada. Conseguiram praticar, então, esse futebol dito por você, onde se defenderam adequadamente, seu goleiro muito bem em campo nesta tarde e noite de sexta-feira, mas dando mostras de que, jogando fora de casa, ao atuar nos seus domínios, poderá, sim, mostrar ser uma equipe muito boa para esses primeiros 90 jogados aqui contra o Brasil de Pelotas. David, vamos lá, vamos falar dos próximos compromissos, tanto de uma equipe quanto da outra. Já optamos pelo melhor jogador em campo, também fazer a sua despedida, pois hoje é dia de muito futebol aqui na Gama Esportiva. David? De muito futebol e sexta-feira que vem, na próxima sexta, o Brasil de Pelotas enfrenta o Clube do Remo, o Remo fora de casa, né? Sexta-feira que vem pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E precisando aí de alguns pontinhos, quem sabe a vitória também aí lá na casa do Remo. O Londrina joga em casa, né? Às 11 da manhã, na sexta-feira também, contra o Brusque pela segunda rodada. Então, o Londrina aí vai estar jogando em casa e quem sabe buscar também essa vitória. Pelo futebol que apresentou hoje, tem condições sim de pegar um Brusque, que é o estreante aí da Série B, né? Vamos ver, vai ser um jogão essas duas partidas. A Série B tem muito a decorrer, tem muitos jogos bons aí pra curtir, né? Agora à noite com a gente aqui na Gama Esportiva. E são 38 rodadas de emoção da Série B. Bom, Silvio, é isso, empate, não sei se foi merecido a gente ter esse empate, mas o empate é bom para o Londrina, ruim para o Brasil de pelotas. Mas é isso, fico por aqui, até a próxima, valeu, eu deixo aquele abraço. Até a próxima, usem máscara e se cuidem. Muito obrigado, David Silva, merecido descanso a partir de agora. Primeira missão Série B cumprida aqui por nós, se foi bom, se foi ruim. O importante é que muitos nos acompanharam aqui pela Rádio Gama Esportiva. Com essa sua narração, Cristian Gama, um grande abraço para o Gaminha, muitas saudades mesmo. E nos vemos a seguir, Cristian Gama. É verdade, Silvão. Acabou aquele Saúl correndo para lanchar, viu? Sabe como é que é, né? O juiz apita, ele ó, mete o pé. Me larga aqui todo enrolado para organizar tudo. Esse moleque é travesso demais. Mas um bom jogo, apesar do 0x0, né? 0x0 sempre foi muito chato, mas foi um bom jogo. Muita garra, muita movimentação. Agora, as duas equipes têm que melhorar. Se quiser sonhar com uma possível vaga no G4, que olha, vai ser terrível, terrível. Essa briga pelo G4 aí do Campeonato Brasileiro. Eu vou falar o que eu falo sempre, viu? Silvão, David, amigos. Campeonato Brasileiro de acesso, seja Série C, Série B, Série D. O campeão só leva a taça, meu amigo. Mas os campeões são os quatro que sobem. A diferença é que o primeiro leva uma taça, né? Que muitas das vezes... Às vezes o quarto lugar é tão comemorado quanto o primeiro, né? A diferença tem a taça, por causa da classificação e do acesso. Bom, a gente vai ficando por aqui, porque daqui a pouco, daqui a pouquinho, o meu amigo Enio Ricanello e mais a equipe da Gão Esporotiva vai estar trazendo as emoções de mais dois estreantes, né? Mais dois jogando a Série B Guarani e vitória. Silvão, muito obrigado mais uma vez. David, show de bola. Até a próxima. Vou ficando por aqui. Valeu, galera. Um beijo no coração. Um abraço, irmão. Olha, usem máscara. Porque esse vírus maldito não acabou, não, hein? Grande abraço. Valeu. Valeu. A Rádio Gama Esportiva. Esportiva. A líder em audiência. A web rádio que mais cresce no planeta. Aqui o grito de gol é com muito mais emoção. Beleco. Sob o comando de Cristian Gama. Um na...